Abertura Declaro aberta a presente reunião, informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e o áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão, logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria desta comissão. Esta reunião de audiência pública, ela foi convocada nos termos do requerimento número 155 de minha autoria, subscrito pelos deputados Arnaldo Faria de Sá, Jorge Sola, Adelmo Carneiro, Leão, Conceição Sampaio, Leandre e Giovânia de Sá. E aprovado por esta comissão. O objetivo é discutir o projeto de lei que dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de pessoas idosas. Convido, então, para compor à mesa os senhores e senhoras. Ana Lúcia Alves dos Santos, presidente da Associação de Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Ângelo Agostini Júnior, diretor do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde. Convido ainda a senhora Maria Cristina Hoffman, coordenadora geral de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. A senhora Sônia Maria Alves, representante da Associação Brasileira de Enfermagem. Daniel Grossman, representante do Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos. Comunico aos senhores membros desta comissão que os nossos convidados terão o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estrictamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas, a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Dando, então, início aos trabalhos, eu passo a palavra de imediato para... Peraí, gente, que agora é outra ordem. Maria Cristina Hoffman, coordenadora-geral da saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade a todos da mesa, em especial a deputada Benedita, da Silva e a todos os presentes e também os que compõem aqui a mesa junto comigo. Bom, esse é um tema que eu já tive a oportunidade de participar de diferentes discussões, em diferentes espaços também. E, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de falar da importância e da relevância desse tema, em especial, atualmente, hoje eu coordeno a área de saúde da pessoa idosa no Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Atenção à Saúde. E nós, já há algum tempo, estamos trazendo e aprimorando essa discussão internamente também no Ministério. Hoje também tem a presença do colega, Ângelo, também, de outra secretaria da Segetes. Mas eu pontuei algumas questões que eu considero importantes para trazer para o debate e oportunidade também de discutir com os senhores e vou fazer no formato de pontuar algumas questões que, para nós, são muito importantes, caras no âmbito de onde eu falo, da coordenação da pessoa idosa dentro do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde, então, do Ministério da Saúde. Bom, já é conhecimento de todos o crescente número da população idosa. Hoje, considerando o IBGE, os dados de 2013, nós constituímos em torno de 13,6% da população, então, é população com 60 anos ou mais no Brasil. No Brasil, toda pessoa com 60 anos ou mais é considerada idosa. E isso perfaz um total de 26 milhões de pessoas idosas. E uma questão que a gente tem observado muito, além do crescente crescimento e o maior número de população idosa, também se observa que o grupo que mais cresce dentro do grupo das pessoas idosas é o grupo das pessoas longevas, como a gente diz, de 80 anos ou mais. E o que que isso nos mostra? O que que nos diz isso, além do crescimento da população e de um aumento da esperança de vida, que também, segundo o IBGE, dados de 2003, da PNAD, está em torno de 14,9 anos, sendo que em torno de 70 anos para homens e 79 para mulheres. nos mostra também que, com o aumento da idade, também existe uma tendência a aumentar, à medida que os anos vão passando, algumas limitações funcionais. E o que se observa é que, à medida que o grupo etário vai aumentando, a idade vai aumentando, também vai aumentando. Esse ano, a gente teve divulgação de um estudo da Política Nacional de Saúde, a PNS 2013, que apontou que, no Brasil, em torno de 6,8% das pessoas com 60 anos ou mais tinham alguma limitação funcional para as atividades da vida diária. E que também mostrou que, quanto maior a idade, esse percentual vai variando. Então, de 60 até 75 ou mais, variou, nesse estudo, de 2,8% a 15,6%. Alguma limitação funcional para as atividades da vida diária. Além disso, também é sabido que, com o aumento também da idade, com a avançada idade, também se aumenta o número de doenças crônicas para as pessoas com 60 anos ou mais. E tem alguns estudos recentes que demonstram que, em torno de 40% das pessoas idosas, apresentam uma ou mais limitação na sua funcionalidade. Bom, todas essas questões vão associadas e tendem a um aumento da demanda por cuidado. Algumas, dentro dessas considerações iniciais, também, uma das questões que nós gostaríamos de destacar, que eu gostaria de destacar também, é a questão de que, além do progressivo, então, aumento da expectativa de vida e o aumento também das pessoas que demandam por maiores cuidados, associa-se, é muito importante também que a gente considere que esse processo de envelhecimento é muito heterogêneo no Brasil. E os fatores que interferem nessa diferença do processo de envelhecer são os mais variados. A gente apresenta desigualdades sociais, desigualdades regionais, em função das condições do curso de vida individual, enfim, a partir do contexto socioeconômico, contexto cultural, que vão determinar como que se dará esse processo de envelhecimento. O PL 4702, ele foca especificamente na profissão de cuidador de pessoas idosas. Mas, internamente, em se tratando do Ministério da Saúde, que reúne diferentes políticas, nós não podemos deixar de registrar também que, além dessa heterogeneidade no processo de envelhecimento, que demanda por maiores cuidados, também precisamos considerar a heterogeneidade de cuidados demandados, não só pela população idosa, mas também por outros grupos populacionais. Eu tive a oportunidade, no ano passado, também, de participar de uma audiência pública, por exemplo, que reuniu as pessoas com doenças raras. Ou, então, internamente mesmo, no Ministério da Saúde, nós vemos que, para além das pessoas idosas, que podem apresentar diferentes níveis de funcionalidade, também temos outros grupos populacionais no seu curso de vida, que também apresentam diferenças ou necessidades em relação à sua funcionalidade, como crianças, adolescentes, enfim, pessoas com transtornos mensais, pessoas que apresentam alguma deficiência, pessoas com doenças raras, mais incapacitantes, enfim. E, nesse contexto, também, nós identificamos que, em torno de 23,9% da população, tem algum tipo de deficiência. E, na população geral, 8,9% apresentam alguma deficiência severa, que acabam interferindo, influenciando na sua limitação, na sua funcionalidade, na sua capacidade funcional. Claro que, entre as pessoas idosas, se observa um percentual bem maior, em torno de 63,4% apresentam alguma dificuldade para desenvolver atividades da vida diária. Isso, segundo o censo da pessoa com deficiência de 2010, do IBGE. Bom, uma questão importante que a gente também gostaria de pontuar, é que, diante desse cenário, então, uma das principais questões é que pudéssemos também atentar em se tratando do Ministério da Saúde, para ampliar para essa necessidade dos grupos populacionais que precisam, que também demandam por cuidados. E o que se observa é que a maioria dos cuidados ofertados, hoje, são ofertados por familiares. Então, nas últimas décadas, ocorrem expressivas mudanças na estrutura, na conformação das famílias, mulheres que desenvolvem, na grande maioria dos casos, a função de cuidadora, entrando e fazendo-se presença e com muito mais força no mercado de trabalho. a diminuição do número de pessoas que integram o mesmo grupo familiar. Todas essas questões trazem e apontam para a relevância da discussão como o foco do PL, que a gente está aqui hoje reunido, de se pensar formas e formatos de cuidados para além do cuidado ofertado único e exclusivamente pelas famílias. Um estudo recente, também, que vem sendo acompanhado, acho que o último dado é de 2010, teve 2005, 2010, do SAB, que fala sobre saúde, bem-estar e envelhecimento, realizado no município de São Paulo, ele mostrou que, muitas vezes, as famílias não conseguem suprir as necessidades de cuidado que os seus entes necessitam, em especial as pessoas idosas, com um percentual quase que em torno de 50% das necessidades atendidas. Bom, todo esse cenário, na verdade, reforça a necessidade, então, de se repensar, conforme já prevê a própria Constituição, no seu artigo 230, eu aceito depois, essa questão da corresponsabilização, pensar em novos formatos de cuidado, de instituições, e da corresponsabilização pela família, pelo Estado e pela sociedade. Eu acho que essa é uma questão primordial, que a gente tem que estar atento e bastante, e ter como foco de toda a nossa discussão. nesse sentido, considerando esse cenário, e diante desses pontos que a gente apontou, nós somos favoráveis ao mérito do PL. Eu acho que o PL 4702 é de extrema importância, num cenário onde mudanças epidemiológicas, demográficas, vem acontecendo no ritmo de grande aceleração, no entanto, a gente identifica algumas considerações, alguns pontos que merecem uma maior discussão, um maior debate. Por exemplo, nós reconhecemos a importância da regulamentação para evitar a precarização do trabalho, evita a exploração, e também qualifica o cuidado ofertado. Então, tem um ponto primordial da importância de se regulamentar a profissão. Uma outra questão é importante ampliar a discussão também sobre as demandas dos diferentes grupos populacionais, grupos que demandam por cuidado, das pessoas com deficiência, das crianças, em especial na primeira infância, a gente tem PL também circulando sobre o tema, pessoas com transtorno mental, pessoa com doenças raras, as pessoas idosas, entre outros tantos grupos. Nós identificamos como necessário fazer uma diferenciação diferenciação nas atribuições, dependendo do âmbito em que o cuidador irá atuar. Por exemplo, nós identificamos de imediato, no mínimo, três que apresentam, que são apontadas no PL, três âmbitos de atuação, seja no ambiente domiciliar, nos serviços de saúde ou social, e em outras situações, como, por exemplo, citado nos ambientes culturais, de eventos também. Por exemplo, um profissional contratado pela família, ele poderá ou terá ter as mesmas atribuições ou terá atribuições diferentes daquele inserido em uma política pública de saúde ou da assistência, por exemplo, que, geralmente, no âmbito domiciliar, ele está sozinho naquela oferta de cuidado, e no âmbito da saúde ou da assistência, ele está inserido junto a uma equipe, por exemplo, multidisciplinar. Então, são questões importantes de que a gente deixe de forma muito clara que atribuições que estamos nos referindo e que competem a cada um desses âmbitos, deste profissional nos diferentes âmbitos, que acaba diferenciando. Um outro ponto que achamos importante também destacar é em relação à questão da formação. achamos importante que conste no PL no mínimo o nível fundamental, porque isso permite que o próprio profissional busque alcançar outros níveis de formação. No PL, ele traz com o ensino fundamental. Então, isso eu acho que é uma questão importante também, de você identificar como, no mínimo, a formação de nível fundamental e regulamentar as competências, o tempo de formação, que competências precisam ser trabalhadas em cada um desses âmbitos que vai atuar. Só a título de, já concluindo, mas a título de identificação também, como eu falei, essa é uma discussão muito importante que o Ministério tem discutido internamente, muito puxado, tanto pela nossa coordenação, quanto por coordenações parceiras, sobre a necessidade de uma política de cuidados. Recentemente, em 22 e 23 de outubro, o Ministério da Saúde promoveu um encontro internacional sobre cuidados de longa duração para pessoas idosas, que necessariamente implica na discussão do profissional cuidador. Nós temos também outro PL circulando na casa, que a gente sabe, da Política Nacional de Cuidados. Nós temos a iniciativa também da Secretaria, agora o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, sobre o comitê, a Câmara Técnica, que discute sobre a questão da política também de cuidados para pessoas com dependências. Eu acho que são questões importantes que precisam estar sendo chamadas para o debate, para essa discussão, para que a gente possa pensar, de fato, como operacionalizar essa política que envolve, necessariamente, aspectos intersetoriais, em especial da assistência social, dos direitos humanos, da saúde. Esse profissional também é importante, no nosso entendimento, ele tem características híbridas, ele tem características que estão ligadas mais ao campo da saúde, assim como tem características de atuação mais ligadas ao campo da assistência social, que precisam ser debatidos e acordados, em especial, acredito, no passo da regulamentação. Então, esses eram alguns pontos que eu gostaria de destacar, cumprimentar, pela iniciativa, pela oportunidade de estarmos mais uma vez debatendo e trazer pontos que consideramos importantes, relevantes para o aprimoramento do PL apresentado. Obrigada. Agradeço a Maria Cristina Hoffman, passo então a palavra para Ângelo Agostino Júnior, também diretor do Departamento de Gestão da Regulação do Trabalho e Saúde do Ministério da Saúde. Boa tarde. Cumprimentar, em nome do deputado Benedito da Silva, todos os integrantes da mesa e, em especial, aqui, todos os participantes da audiência. Queria até, ao citar isso, comentar que eu estou aproximadamente cinco meses e meio à frente do DGERT, Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho e Saúde. Uma das coisas que me deu muita satisfação é que essa já é a quinta vez que eu venho, que eu participo de uma audiência pública aqui na Câmara. Três, pude participar diretamente, respondo, e duas, acompanhando o secretário, e outros representantes da secretaria. Eu acho que é muito importante, até porque, na minha trajetória de vida, eu sempre pude atuar em espaços que faziam interlocuções com o Legislativo e eu acho muito importante a gente potencializar essa interlocução. E, em especial, a formatação dessa audiência. Claro que a gente está aqui pelo Ministério, nós temos uma linha do Ministério, mas é interessante saber, porque o DGERT, que é onde eu trabalho, é um departamento que trata da gestão e regulação do trabalho em saúde, vinculado à Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho. Então, a gente tem uma visão muito mais daquela questão das profissões, como são organizadas, como que a gente faz com que elas possam atuar cada vez melhor. Então, é importante juntar as duas visões daquele que também está mais ali direto no atendimento. Então, poder ter as duas visões, mesmo que no Ministério nós estamos juntos, então, a visão mais global é a mesma, mas pode trazer a experiência mais ali do atendimento, como também mais ali da regulação das profissões. E aí, uma dos temas que a gente trabalha muito no DGERT é pareceres em projetos de lei de novas profissões ou regulamentação das profissões existentes. E nós temos um princípio lá de que a gente tem que ser muito criterioso para tomar muito cuidado para não criar uma fragmentação das ações e das profissões em saúde, começar a ter muitas profissões fazendo as mesmas coisas, podendo ter, inclusive, nessa questão capacitações diferentes, criando conflitos no dia a dia. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. E até por causa disso, muitas vezes, a gente até dá parecer direto ali, às vezes, contrário a algumas criações de profissões. Não é esse o caso. Por que eu já falo de antemão que não é esse o caso? Porque se pegar desde o nosso primeiro parecer, que foi em 2011, ele pontua a necessidade de se discriminar melhor as atribuições desse novo profissional com a finalidade com a finalidade de evitar tanto que ele possa vir a fazer atribuições de profissionais que já atuam na área e têm sua profissão regulamentada, como um auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, mas não só. Esses, como um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, tanto para não fazer isso, como também para ele não acabar virando um trabalhador doméstico com um pouco de qualificação maior. Então, a especificação serve para as duas questões. Para ele ter muito bem claro o papel dele, inclusive, poder se garantir como profissional que as atribuições que ele tem que fazer são aquelas. Algumas não podem fazer de forma nenhuma porque já tem outro com capacitação que faz e outras, se ele resolver fazer, vai ser por por disposição dele, não porque caiba aquela profissão que ele está, que ele decidiu desempenhar. Então, nisso, a gente tem sido muito criterioso de procurar ter esse critério, essa definição. Nesse sentido, a gente acha que o projeto, ele veio avançando em algumas questões, em outras, traz até novas complexidades, se pegar da primeira versão para o substitutivo que já tem. Primeiro, acho importante dizer também que a gente entende que hoje um dos critérios que a gente usa para avaliar é a relevância social. Para mim, nesse quesito, acho que de todos que analisei até hoje, é um dos que tem mais essa questão dada. Seja porque já é de uma relevância social enorme, seja porque a tendência é cada vez mais crescer. é um tema que vai estar cada vez mais colocado. E aí, na hora que a gente analisa, é importante ver o que existe hoje também. Concretamente, hoje existe profissionais trabalhando como cuidador de idoso, mas a gente vai encontrar de todas as formas possíveis e imagináveis. É um profissional só de, com ensino fundamental que não fez nenhuma outra formação e acabou aprendendo na prática, outro que fez uma formação de tipo um, dois dias no fim de semana, outro que fez uma capacitação maior, tem pessoal de nível técnico, tanto com capacitação mais curta, como com capacitação bem maior como técnico mesmo, tem profissionais até de nível superior hoje, inclusive, de cursos de graduação que tratam com esse tema também. Então, essa é uma questão que a gente coloca, que é importante um projeto, ele não se restringir a apenas uma situação das que já existem, mas ele poder buscar tratar com maior parte dessa situação que tem. Nesse sentido, a gente concorda muito que quando a gente fala da formação, é importante estar que é, no mínimo, a formação de ensino fundamental. até porque, se não, qual que é o nosso receio? Você aprova uma legislação dizendo que é ensino fundamental, aquela pessoa que já vem se qualificando, quase que ela se desestimula, porque na hora de regulamentar, ela não vai estar enquanto outros vão estar. Então, o no mínimo nos possibilita não só desenvolver uma formação aonde ao mesmo tempo que possa começar com a formação elementar básica e o curso, possa se desenvolver para outros, não só criar, mas como dar continuidade em diversas experiências que já existem. O próprio Ministério da Saúde, o próprio DEGES, que é o Departamento de Gestão e Educação da Saúde, que faz parte da Secretaria que eu sou, e aí, falar simplesmente que é contra o ser incoerente, porque a gente já vem formando profissionais com essa, com esse objetivo dessa habilitação. Claro que não no sentido de um profissional único, mas com o sentido de, inclusive, capacitar aqueles profissionais das diversas áreas da saúde e de outras profissões de saúde que queiram se especializar nesse tema, mas que com a criação de uma profissão própria pode aprimorar mais ainda. Mas, só para ter uma ideia, de um relatório que a gente pegou aqui, de outubro desse ano, já foram formados 5.728 profissionais de saúde, ou melhor, de, é, está em, foram formados 4.901 e estão em formação 1.055, daí que vem os 5.728. Em mais de, tem aperfeiçoamento, especialização, capacitação para cuidador de idoso, curso específico para técnicos e auxiliares de enfermagem, tem diversos tipos de formação. Então, a gente já vem desenvolvendo. Então, nesse sentido, o que a gente tem de que a lei tem que procurar potencializar que essa situação também continue, que a gente cada vez mais tenha pessoas nas mais diversas formações que tem interessados em dar sequência. Um outro tema que a gente acha que tem que avaliar é qual é as atribuições e aonde vai ser desenvolvida essas atribuições desses profissionais que está criando. Porque o projeto original, ele era muito claro de domicílio e serviços continuados. No decorrer, se colocou de forma mais ampla para todos os serviços de saúde e para outras áreas também. eu acho que a gente tem que avaliar que tipo de profissional a gente necessita hoje, senão, inclusive, a gente vai, assim, quanto mais, sendo bem claro, quanto mais a gente for ampliando, mais grau de complexidade a gente vai ter, inclusive, para poder determinar aquelas funções para não acabar não se sobrepondo a de outros. Então, acho que a gente tem que pensar qual é hoje a demanda melhor para poder responder. Porque na hora que a gente amplia, a gente amplia também a nossa necessidade de definir melhor essas atribuições. Até porque são diferentes. Na residência, é um profissional que está lá, sozinho, desenvolvendo aquelas funções. Num serviço, vai para uma equipe como um todo que tem que se definir qual é a função dele dentro da equipe como um todo. Então, é uma reflexão mesmo. O que é mais necessário agora, em termos até da gente poder viabilizar a realidade que a gente tem de uma forma que esteja regulamentada. Essas questões são as principais. Ressaltando, inclusive, também tem um debate que eu acho que a gente tem que procurar aprimorar, porque eu também acho que quando a gente traz mais coisas para discutir, vai ser mais complexidade e mais tempo, que é, é só idoso pode também se estender para cuidadores em outras áreas? Mas, claro, que eu repito o que eu falei antes na questão do domicílio e do trabalhar em serviços. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente pode, inclusive, fazer uma lei, que a gente não pense ela em estanque. Acabou a lei, é isso, vai ficar isso para toda a vida, até porque, felizmente, o mercado de trabalho, as características das profissões são diferentes. Possivelmente, há 10, 15 anos atrás, esse debate seria bem diferente do que é hoje, porque a realidade está mostrando para a gente. Então, como a gente pensar ele de uma forma que depois a gente possa aprimorar cada vez mais? E, ressaltando, especificamente, na nossa área, a gente acha que tem que pensar como aprimorar as atribuições que esse profissional vai ter para deixar o mais explícito possível que não deve estar se confundindo com outras profissões já regulamentadas da saúde, como também que deve-se ter bem claro que a gente não quer simplesmente uma pessoa que trabalha na residência, serviço doméstico mais aprimorado. Eu acho que essas duas questões a gente tem que procurar aprimorar, que eu digo, na lei, não é simplesmente escrever tudo nela, até porque eu acho que a lei não tem que ser tão detalhista, mas tem que pensar mecanismos para que, a partir da aprovação dela, a gente tenha bem claro como que vai dar essa definição como um todo e esse acompanhamento para que a gente tenha um profissional nas características que venha a se somar aos diversos profissionais da saúde que tem, porém, com uma característica que eu concordo totalmente, que esse profissional, pegar um exemplo das profissões regulamentadas da saúde, um assistente social, um psicólogo, são profissões regulamentadas da saúde, mas todo mundo sabe que ela atua bem mais amplo do que simplesmente a saúde. Esse profissional também eu vejo assim, como um profissional que ele tem um foco maior na saúde, mas o grau de ação que ele vai ter vai muito além do que simplesmente talvez seja tudo saúde, no conceito de saúde que a gente defende que não é aquele só de cuidar doença, mas é de bem-estar. Nesse sentido, a saúde. Mas é justamente para ter essa característica de um profissional que mais do que tratar de uma pessoa doente, até porque eu acho que eu vejo o idoso como uma pessoa que pode ter uma propensão maior a ficar doente, mas que ele não está doente. Então, esse profissional tem que ter isso na cabeça dele, que o papel dele não é cuidar da doença que o outro tem, mas é justamente poder fazer com que cada vez ele tenha melhores condições de aproveitar um momento da vida que se a gente for ver está melhor porque a gente não está tão preso nos nossos obrigações do dia a dia. Então, eram essas questões que eu queria colocar, agradecendo mais uma vez e colocando à disposição para a gente ir aprimorando cada vez mais esses debates. Obrigado. Agradeço ao senhor Ângelo Júnior e agora passo a palavra para a senhora Ana Lúcia Alves dos Santos, presidente da Associação de Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou cuidadora, eu trabalho numa instituição do Estado como cuidadora, estou na chefia de cuidadores dessa instituição e sentimos a necessidade de nos organizarmos no Rio de Janeiro enquanto cuidadoras e junto com algumas entidades de formação de cuidadores começamos a montar um projeto sobre o cuidador e levou três anos, nós fizemos uma coisa muito minuciosa, olhamos todo o trabalho do cuidador, qual era a sua atribuição domiciliar, o trabalho que o cuidador tinha na instituição de longa permanência e com isso sentimos essa necessidade de estar buscando essa regulamentação junto com outras entidades já existentes, Brasília, São Paulo, Campinas, temos contato com outras instituições presentes sempre em reuniões e que nós estamos discutindo a regulamentação. Já fizemos várias audiências no Rio de Janeiro, inclusive com a deputada sobre a relatoria do Projeto Lei, sempre sentamos em grupo, nós temos um grupo de discussão do GD, que é um grupo que discute a cada passo que se tem uma opinião sobre a formação do cuidador, nós sentamos com essas entidades formadoras, mais os alunos, mais os cuidadores das instituições para discutirmos a nossa necessidade. Por quê? Porque o cuidador, ele sente muita falta dessa atribuição e dessa competência regulamentada, para não ser confundido com outras categorias. Nós tivemos vários projetos no Rio de Janeiro em que foram vetados, mas nós trabalhamos muito durante três anos nesse projeto, junto com a enfermagem, junto com outros órgãos, nos apoiando em relação a esse cuidado, esse cuidado diferenciado. O envelhecimento da população brasileira é um processo que se acentua a cada ano e vem transformando a composição das idades no âmbito desta população. É fruto de inúmeras conquistas a quais proporcionaram o aumento da longevidade juntamente com o progresso econômico e social. Por outro lado, tal fenômeno impõe necessidades e desafios. para as famílias e para a sociedade, sobretudo para o Estado, que por meio das políticas públicas e é o principal responsável pela garantia de direitos e execução da legislação. E assim, deve promover e apoiar o envelhecimento com qualidade de vida, dignidade e garantia de direitos. Uma das características do envelhecimento populacional no nosso país, diante do aspecto da longevidade, com o aumento progressivo do número de idosos com idades avançadas acima de 80 anos e significativo aumento daqueles que ultrapassam aos 100 anos, grupo ex que se tornam mais vulneráveis e mais vulneráveis a dificuldade ou limitações na realização das diversas atividades cotidianas, alguns podendo comprometer a autonomia e independência. Um dos maiores desafios para as nações que vivenciaram antes do Brasil o envelhecimento populacional vem sendo a implementação de políticas de apoio ao cuidado. Fato este que vem do reconhecimento de que muitas famílias com idosos dependentes necessitam de ajuda, apoio e orientações permanentes. Muitos cuidadores são familiares e também idosos o que os torna suscetíveis à sobrecarga e ao estresse da relação de cuidados que os coloca em situações de vulnerabilidade. Idosos cuidando de idosos, famílias com sobrecarga que precisam de um respiro. Então, essas famílias sempre nos procuram para que nós possamos estar dando um apoio, um suporte nessa vida cotidiana deles. E o nosso país ainda está atrasado na implementação de políticas públicas para o cuidado se comparado com outras experiências no âmbito internacional. Uma das medidas que vem sendo frequentemente empregada por famílias, indivíduos e também instituições públicas e privadas é a contratação de cuidadores, ou seja, pessoas que atuam no âmbito doméstico ou institucional, independência, assim como na socialização e no lazer. O cuidador é considerado um elo importante entre as famílias, instituições e os serviços assistenciais, contribuindo para promover a qualidade de vida e as possibilidades da participação social das pessoas que necessitam de auxílios e de cuidado. É a ressocialização desses idosos que ainda estão com a cognição preservada, com alguma alternativa de estar na sociedade. Então, nós trabalhamos na prevenção, não só com a doença, mas sim também com o cuidado na prevenção daqueles que precisam estar na sociedade, resgatando essa autonomia desse sujeito. Na legislação brasileira, o cuidador reconhecido pela classificação brasileira de ocupação trabalhista do Ministério do Trabalho desde 2000 e está registrado sob o Código 516210 e definido como um agente cuja atividade visa zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recriação e lazer da pessoa assistida. Cabe ainda ressaltar que a portaria interministerial dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social instituiu o Programa Nacional do Cuidador com o objetivo de fomentar ações para qualificar qualificação desses trabalhadores em todo o território nacional. Desde então, diversas ações com tal finalidade vêm sendo desenvolvidas por inúmeros órgãos, tais como o Ministério do Trabalho, Saúde, Educação, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e outros. E tramita hoje a PL 4702 desde 2002 com a finalidade de regulamentar a profissão do cuidador. Tal projeto certamente possui como finalidade valorizar o fortalecimento dos trabalhadores nesse cuidado. Convém destacar que não apenas os idosos, mas também outros segmentos da população também necessitam. Eu também, a nossa associação ela está dentro de um hospital psiquiátrico, o Instituto Nis da Silveira, e lá existem muitos cuidadores que necessitam também do nosso apoio na formação e na regulamentação dessa profissão. Como não só o cuidador de idosos, porque ele se viu desvalorizado, porque só se falava do projeto de cuidador de idosos, não se falava da pessoa com deficiência, não se falava da saúde mental. E nós, em reunião, achamos melhor agregar essa categoria de profissional também, saúde mental, porque eles se sentiam desprotegidos pela sociedade. E eles, assim, hoje eu estou ainda dentro do Nis da Silveira e eu vejo que é uma profissão que eles são muito desvalorizados e eles sofrem muito com isso, porque eles têm um amor muito grande pelos cuidados que eles fazem na saúde mental. E nós, assim, achamos que eles têm também que ser reconhecidos como cuidador. E essa regulamentação também é abrangir esses cuidadores também. Então, assim, convém destacar que não apenas os idosos, mas também, como eu estou falando, os segmentos da população necessitam, devem ser beneficiados de políticas e ações para cuidado, já que a necessidade de auxílio para a atividade da vida cotidiana pode apresentar em diferentes etapas do curso de vida, seja por fatores inesperados ou previsíveis dentro deste. destacamos as pessoas com deficiência também, bem como usuários da saúde mental. Nesse sentido, consideramos importante que a legislação e também política relacionada aos cuidados e aos cuidadores possam contemplar tal segmento a fim de mitigar as barreiras que impedem a igualdade de oportunidades promovendo a inclusão na sociedade. Nós aqui, abaixo do Senado, pedimos vossa atenção para aprovação do projeto com a garantia de um texto que contemple os anseios e as necessidades da sociedade brasileira. E, assim, sobre a formação, foi falado aqui o cuidado na formação, nós temos esse cuidado. Nós vamos a várias instituições formadoras de cuidadores, participamos junto com eles da grade, observamos a necessidade de aumentar a carga horária, porque tem cursos que tinham uma carga horária muito pequena e nós sentimos a necessidade que esse curso fosse um curso que tivesse uma qualificação, uma capacitação mesmo e, hoje, a maioria dos cursos tem uma carga horária de mais de 60 horas, talvez ainda não seja o ideal, mas já se consegue com essa carga horária e as atribuições de competência do cuidador uma qualificação com qualidade. E esse cuidado, né, porque a gente, a não ser só a formação é o dom. O dom e a pessoa gostar do que faz, porque trabalhar com idoso, com saúde mental, com a pessoa com deficiência, hoje eu trabalho numa instituição que, assim, os idosos são dependentes, são pessoas que foram abrigadas há muitos anos, a maioria psiquiátrico, dependente e carente de pessoas que cuidem, não só com a formação, mas com o dom, porque muitas das vezes ele tem a formação, mas não tem o dom. E ele chega num lugar para trabalhar e não consegue trabalhar, porque ele vê a necessidade tão grande daquele cuidado dele se doar e às vezes ele nem consegue. Então, assim, é o olhar mesmo para o próximo para trabalhar nessa formação. E definir a competência e as atribuições. É uma coisa que a gente tem batalhado muito e que seja bem claro essas atribuições. Nós não somos empregados domésticos e também não somos técnicos de ver mais. Nós queremos trabalhar em apoio, em equipe, ou seja, na saúde ou na assistência, mas que nós possamos ser um braço para estar ali naquele local apoiando aquelas pessoas que precisam. Nós estamos vendo o cuidado com aquele sujeito. Não briga entre profissões, mas estar ali cuidando, que o nosso objetivo é cuidar. Então, é essa a minha oportunidade. Obrigada. Agradeço a senhora Ana Lúcia Alves dos Santos e passo a palavra para o senhor Daniel Grossman. Boa tarde. Como sou professor, coordeno o curso para cuidadores. Eu não consegui resistir a preparar uma pequena apresentação. uma tentação que é difícil resistir para alguém cujo meio onde se sente mais à vontade é a sala de aula. Acho que alguns temas reforçam parte do que foi falado para a mesa, mas, em se tratando da questão do cuidador, tem alguns pontos que eu acho muito importantes que sejam reforçados. Primeiro, preciso falar da honra que eu tenho em estar representando o CNDI e é importante mencionar que o CNDI ele já se pronunciou favorável em 2013 a essa regulamentação, a esse projeto, que se vem sendo o desejo, então, do segmento dos idosos, não apenas no seu conselho, mas também em conferências, nas conferências nacionais, em conferências estaduais, a necessidade de reconhecimento dos seus cuidadores, que são os cuidadores da pessoa idosa, ela vem sendo colocada como uma prioridade. Esse é um desejo da nossa sociedade expresso pelo seu segmento mais idoso, a que me cabe estar aqui representando. primeiro, os dados já mencionados, o Brasil vai envelhecendo, a gente passa de 10 milhões de idosos em 91 para 20 milhões de idosos em 2010, com a projeção para 30 milhões em 2020, é um crescimento monumental e muito maior do que o das outras idades. Essa transformação, ela é associada a dois fenômenos importantes, o aumento da longevidade, as pessoas vivem mais tempo, mas também há um outro fator muito importante que tem uma relação direta com a questão do cuidador, que é a diminuição das taxas de fecundidade. Nasce menos gente, as famílias estão encolhendo, então a proporção de pessoas idosas ela vai aumentando e com menos gente nascendo são menos cuidadores familiares, esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Próximo, por favor. Só para ilustrar isso muito rapidamente, eu não gosto de tabelas, eu uso o mínimo possível, mas em 1970, que foi o ano que eu nasci, a população brasileira tinha 42% com menores de 14 anos, em 2010, 24%, caiu pela metade, e o número de idosos dobrou de 5% para 10%. Próximo, por favor. Cristina mencionou um aumento do número de pessoas com mais de 80 anos, também algo significativo, a projeção de 6 milhões de pessoas com mais de 80 anos em 2020, pessoas com mais de 80 anos, elas podem necessitar de cuidado com uma chance muito maior do que outras pessoas mais jovens, com 60, 65, 70. Próximo, por favor. e a pergunta que não quer calar, quem vai cuidar dessas pessoas? A gente tem uma cultura que a família vai resolver, a gente acha que o cuidado é um problema particular, individual, de cada família, de cada indivíduo, mas a gente não pode fechar os olhos que o Brasil está mudando, a família está se transformando e o tempo está passando. Então, quem vai cuidar? Como a família vai cuidar? Como ela vai cuidar se necessitar de outros cuidadores, além dos membros familiares, e não houver? E o que acontece com a pessoa que não tem família ou que não tem dinheiro para comprar cuidados? Porque cuidado é uma mercadoria que custa caro, não é barato no nosso país. precisamos pensar em soluções e uma parte desse caminho passa pelo reconhecimento dos cuidadores. Próximo, por favor. Cuidado. É interessante, o cuidado não está expresso como direito na nossa Constituição. Ele pode ser entendido indiretamente, como existe o direito à vida, à dignidade, uma série de direitos, mas não está expresso. Mas a gente tem que pensar que o cuidado é um direito, porque ele é essencial para a sobrevivência, para a dignidade e para o bem-estar da pessoa. Historicamente, ele surge no âmbito da família, mas não única, exclusivamente. Sempre foi também desempenhado por outras pessoas. Na época do Brasil colonial, o trabalho de cuidado era trabalho de escravo. no nosso período mais recente, vem sendo realizado por uma série de pessoas, por trabalhadores domésticos, por outros que começaram a se destacar, foram conhecidos como acompanhantes e agora chegou a hora dos cuidadores. Próximo. Bom, existem mais de uma definição do cuidador, mas um ponto que eu acho importante é pensar que o cuidador é alguém que substitui a família numa situação em que um indivíduo tem limitações e necessita de apoio para exercer a sua autonomia. E, nesse sentido, ele tem que ter a liberdade e a legitimidade de prestar os mesmos cuidados que um familiar também prestaria, porque, se não, como é que ele vai fazer essa substituição? Eu estou falando disso porque existe uma discussão de atribuições ou de competências. Eu sei que isso é um assunto problemático, eu também sou um pesquisador sobre a regulamentação das profissões, eu sei que, dentre as profissões, existem áreas de sobreposição, isso não é incomum, às vezes é uma sobreposição mais pacífica e, às vezes, ela é mais conflituosa, acho que tem que se evitar o conflito, mas, existe uma diferença entre aquilo que é uma atribuição privativa de uma determinada profissão, aquilo que só aquele profissional pode fazer e outras atividades que serão comuns, isso é como está organizada a nossa sociedade, as nossas profissões, então, quando a gente vai discutir competências e atribuições, tem que ter bom senso, tem que pensar em áreas comuns, sim, em compartilhar determinados cuidados, em permitir que os cuidados necessários para aquela pessoa, principalmente, no âmbito do domicílio, possam ser prestados, para que ele não fique sem cuidados, ou para que o seu cuidador não fique na ilegalidade, porque a necessidade não vai mudar. Próximo, por favor. Desde a década de 90, que os cursos para cuidadores começaram no Brasil, concordo com o requisito de escolaridade de nível fundamental, há uma espécie de consenso em relação a isso. É importante mencionar que a formação, como ela vem sendo ofertada nos principais cursos hoje, ela tem um caráter multidisciplinar, ou seja, ela não está presa a uma única disciplina, não é uma única profissão que forma os cuidadores, mas são as disciplinas do campo da gerontologia, é isso que a gente deseja, e é interessante mencionar também que a luta para a regulamentação da profissão, ela está fazendo 20 anos, tá, eu acho que isso é importante a gente não esquecer, essa é uma luta antiga, as pessoas que começaram isso, algumas já se aposentaram, algumas já estão sendo cuidadas, inclusive, na sua velhice, assim como eu desejo que aconteça para todos nós, então uma luta longa, uma luta que tem sido difícil e uma luta que a gente tem uma certa pressa, e aí o bom é o inimigo do ótimo, como diz um ditado, eu não sei se um dia a gente vai conseguir o texto perfeito, com tudo resolvido, talvez tenha uma parte que tem que ser resolvida depois, mas com a necessidade que a gente tem de fortalecer a área de cuidados aqui no Brasil, para a nossa população que envelhece, o tempo urge. Próximo, por favor. o cuidador já é uma realidade no mercado há muito tempo, já era quando o MEC criou o código na classificação brasileira das ocupações no ano 2000, e ausência de uma regulamentação fragiliza os cuidadores, não confere o direito de uma formação, de uma escolaridade mínima para o exercício dessa atividade, fora outros problemas dos trabalhadores domésticos, com o cuidador está próximo, informalidade, desvalorização, baixa remuneração e pouco reconhecimento pelas políticas públicas, que é um assunto também interessante, que a gente deseja que haja uma maior integração, não só na saúde, como fala substitutivo da Marta, suplicy, mas também nos direitos humanos e na assistência social, para que o idoso e o seu cuidador não fiquem sozinhos, não fiquem sem uma cobertura do Estado e, principalmente, para que as famílias que não têm condição de arcar com isso, possam ter acesso ao cuidado como um direito universal. Já estou terminando. Próximo. Então, regulamentar a profissão protege e fortalece as atribuições dos cuidadores, garante a formação inicial, a melhoria da sua escolaridade, facilita a sua integração às políticas públicas, combate preconceitos, e eu fiz questão de incluir essa palavra, porque o relato que eu ouço dos meus alunos é deles sofrerem preconceitos e discriminações, sobretudo, quando trabalham em serviços, porque a profissão não está regulamentada, porque tem um conflito com a profissão A, e isso é absolutamente trágico, não só para esses trabalhadores, mas também para os idosos e demais pessoas que eles cuidam. A gente precisa superar isso, a gente não pode continuar com uma situação em que irmãos ficam discriminando ou em conflito, irmãos, as profissões do cuidado são profissões irmãs, que precisam trabalhar juntos. Próximo, por favor. Bom, temos que superar preconceitos, temos que lidar com eventuais corporativismos, temos que superar uma tradição brasileira de que o cuidado é um problema particular, não é um problema de todos e não podemos perder mais tempo frente a essa necessidade urgente de avançar numa política para o cuidado e a regulamentação do cuidador colabora nessa direção. Obrigado. Obrigada, Daniel. Quero agora chamar a senhora Sônia Maria Alves, que é representante da Associação Brasileira de Enfermagem. Boa tarde a todos e todas. Na pessoa da deputada Benedita da Silva, saudar a todos da mesa. uma especial saudação a todas as organizações, instituição e entidades de enfermagem presentes nesse plenário, da área trabalhista, da área da regulamentação. Depois de tantas falas, principalmente a do Ministério da Saúde, na verdade o último fica muito pouco para se colocar. mas eu quero inicialmente começar dizendo de que a enfermagem não é contra a regulamentação do cuidador. Não estou expressando o cuidador do idoso, porque conforme já foi dito aqui, diante de tantas mudanças no mundo, tantas necessidades sociais, hoje tem necessidade do cuidador social, que vai atender as necessidades da população. A enfermagem, inclusive, tem no seu histórico, já de algum tempo, tem, inclusive, competência para falar deste assunto, porque nós já tivemos atendente de enfermagem, agente de saúde, auxiliar de saúde, auxiliar de serviços diversos, serviços gerais, que eram trabalhadores que estavam sob a responsabilidade da enfermagem e não eram trabalhadores da enfermagem. E, no entanto, trabalhamos no sentido de que esses trabalhadores tivessem regularizado a sua situação de cidadão trabalhador, dando-lhes a formação no campo da enfermagem. Então, a gente tem toda uma experiência de convivência com situações semelhantes ao do cuidador de idoso. Entendemos que hoje é uma realidade dada, diante de tantas da necessidade da população. Em sendo uma necessidade, temos que definir que o cuidado, volta a dizer, não é um cuidado só para o idoso. precisamos definir atribuições e competências, porque, da forma como foi colocada a proposta do projeto de lei, sem dúvida, gerava conflito com outras profissões. Eu apenas só estou mais, uma fala que está reiterando as demais aqui colocadas. Então, precisamos rever que perfil de profissional hoje nós queremos. Então, volto a reafirmar que não somos contrário ao reconhecimento e a regulamentação da profissão. Essa não é uma fala de Sônia, presidente da Associação Brasileira Sessão Rio de Janeiro, mas é um reconhecimento e uma fala que representa e expressa o pensamento da enfermagem brasileira. A escolaridade é uma outra área que precisa ser definida. Diante do que vem desenvolvendo esse trabalhador que, nesse momento, ainda é um ocupacional, qual o perfil que queremos para esse cuidador, para que ele saia da margem da precarização e da desvalorização e da falta de reconhecimento do seu trabalho. Então, penso que há de ser todos os que estão nesta mesa deverão ser chamados para contribuir para que a gente possa pensar neste trabalhador que, hoje, é uma necessidade do mercado. A BEM, no seu histórico, ela já trabalha, sempre teve como missão trabalhar as políticas de desenvolvimento no campo da formação. A área de atenção à saúde do idoso é uma área em que a Associação Brasileira de Enfermagem tem se construindo dentro dos seus departamentos científicos e tem trabalhado nesta direção para dar formação, em especial, à área de enfermagem. E temos já definido que precisamos, inclusive, nos capacitar para que a gente possa atender a esta necessidade social. Não ampliamos, não estendemos para o cuidador porque precisamos redefinir em cima do que está proposto e reivindicado por esse contingente de trabalhador o que vai estar contido enquanto um direito desta área de atuação. Mas não nos furtaremos desde que não tenhamos nenhum conflito de interesse, não nos furtaremos de contribuir também para esta formação. Por entender que se esse trabalhador for definido enquanto área de atuação o setor saúde, temos responsabilidade enquanto equipe multiprofissional. Portanto, nos colocamos à disposição para contribuir com este grupo de trabalho, este grupo de estudo que venha redefinir, rever o projeto lei para que vocês e toda a sociedade, isso nos inclui, tenhamos atendido uma reivindicação de uma área de atuação que hoje se faz necessária. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora Sônia Maria Alves. Eu quero ainda fazer um agradecimento pelas presenças dos deputados. Conceição Sampaio, que é uma proponente dessa audiência que precisou se ausentar, porque aqui nós estamos em várias comissões fazendo mil coisas. Vocês vão compreender esse entre-sai-nosso com evidente que não poder estar fora da mesa, mas os demais vão estar indo e vindo e eu gostaria de contar com a compreensão. Também a presença da deputada Leandro, que é uma também proponente, que vai falar agora, logo após a minha fala. O deputado Chico D'Ângelo, que já esteve aqui, deputado Sola, a presença do deputado Rony Neme, deputado Adelmo Carneiro, que também é um dos proponentes dessa audiência. Então, eu queria agradecê-los por essa presença e, ao mesmo tempo, pedir aos nossos oradores, nós vamos tentar compatibilizar antes das considerações finais evidentes, senão a audiência não tem sentido. Nós teremos a fala dos proponentes e os demais deputados que forem chegando e quiserem se manifestar, nós vamos estar falando com um da plenária e o outro deputado para que a gente intercalando assim possamos atender a todos, principalmente aqueles que foram convidados a estar conosco aqui e fazer também dar o seu testemunho já que os expositores e expositoras brilhantemente já assim o fizeram. Então, passo agora a palavra para a nossa deputada e peço a deputada Leandre que como proponente vossa excelência tem quantos minutos proponentes? Três minutos. Boa tarde deputada Benedita quero saudar também a todos os convidados que fizeram um esforço danado para estar aqui é importante isso para nós que militamos não só na Comissão de Seguridade Social mas também na Frente Parlamentar do Envelhecimento Ativo infelizmente hoje tanto a nossa presidente quanto a vice estão fora não puderam estar presente mas com certeza a gente vai conseguir retransmitir tudo aquilo que pudemos presenciar aqui e isso vai nos enriquecendo cada vez mais quero também saudar a Neuza que é a coordenadora nacional da política da pessoa idosa que também tem sempre estado ao nosso lado quando se trata desse tema e eu vejo assim Benedita que o Brasil com certeza é um país que já está envelhecendo já é uma realidade nós precisamos com certeza dessa profissão a regulamentação ela já não cabe mais discutir eu acho que ela já é necessária a gente precisa dessa regulamentação e eu acredito que ela também vai trazer uma melhor formação e uma qualidade de trabalho principalmente para as pessoas que precisam desse cuidado e eu gostaria de fazer um pedido como relatora que a senhora muito mais do que levar em consideração a questão dos profissionais leve em consideração as pessoas que precisam desse cuidador eu acho que isso é o fundamental que esse projeto tem que vir a trazer para a sociedade brasileira gostaria também de fazer duas perguntas a pedido da deputada Cristiane Brasil a primeira a Maria Cristina que seria assim qual é a formação mínima e qual a grade de conteúdo para uma boa formação eu não sei se ficou bem claro e para o Daniel após a criação da profissão do cuidador de idoso ou da pessoa idosa serão necessários os mesmos trâmites para outras profissões que atuem no cuidado como a questão do cuidador social seriam segmentados ou poderia ser um amplo projeto que pudesse trazer esse cuidador social de repente um assistente pessoal é um cuidador de pessoa em situação de dependência se isso caberia no mesmo momento então seriam essas as perguntas referidas pela deputada Cristiane Brasil no mais eu quero parabenizar todos que estão aqui foi muito enriquecedor como eu falei anteriormente que vocês trouxeram temos grande confiança no relatório da deputada Benedita e sabemos que isso com certeza deve andar nos próximos meses nós precisamos como eu falei anteriormente da regulamentação dessa profissão e estamos juntos na frente parlamentar também batalhando muito por isso muito obrigado boa tarde a todos obrigada deputada entender que entender que essa é uma atividade de altíssima relevância que exige paciência que exige compreensão que exige competências específicas porque são diversas são diversas as atividades dos cuidadores muitas vezes exige força né mas mais é a força mesmo da alma do coração do acolhimento então pode contar com o meu inteiro apoio nessa atividade eu estou aqui para compartilhar a atividade que foi proposta pela nossa valorosa Benedita da Silva então conte comigo estou presente aí com vocês Obrigada deputado com a palavra agora o nosso deputado já me perdi aqui mas o deputado vai ter paciência Rony Ineme com a palavra vossa excelência tem três minutos Bom, boa tarde a todos e a todas cumprimentar mesmo a pessoa da deputada Benedita e a todos os parlamentares convidados e cuidadores aqui presentes eu vou falar muito de coração porque para mim a boca fala do que o coração está cheio eu vivi 19 anos com a minha mãe com Alzheimer então eu também não tive oportunidade de chegar a tempo de ouvir as exposições mas assim não tem como confundir o cuidador com o técnico de enfermagem eu vivi isso na realidade hoje eu vivo com meu pai com Alzheimer então minha mãe faleceu dois anos depois meu pai apresentou Alzheimer está agora numa cama também precisando de cuidado então é muito diferente o trabalho do cuidador e o trabalho do técnico de enfermagem muito diferente muito diferente o cuidador o técnico de enfermagem para nós é aquela pessoa que vai de forma técnica ministrar remédios vai o cuidador ele substitui para mim a família ele está ali é aquele levar para passear é o carinho não que o técnico de enfermagem não tenha carinho tem também mas é diferente é diferente então eu vivi 19 anos com a minha mãe e você vê assim no início você precisa do cuidador depois você precisa do cuidador e do técnico de enfermagem entendeu no caso do meu pai que é diabético e toma insulina e tal então a gente tem que ter os dois ao mesmo tempo então nós temos dois cuidadores que intercalam e dois técnicos de enfermagem que intercalam então assim e eu aprendi que essa profissão é um alento para as famílias essa profissão é tão importante principalmente com a longevidade que acontece cada vez maior as pessoas estão vivendo mais nós vimos aí a menina Cano que morreu com 100 anos menina Niemeyer que morreu com 100 anos hoje em dia antigamente falava nossa morreu com 60 anos viveu muito hoje em dia não hoje em dia 80, 90 todo mundo pedindo para trabalhar mais e as doenças degenerativas chegam então eu sei que vocês pelo que eu percebi que estão ampliando não só o cuidador de doze o cuidador social que é o cuidador da pessoa com deficiência ou com dependência vamos botar assim que às vezes você tem uma dependência e precisa de um acompanhante um cuidador mas eu queria me somar aqui eu sou deputado pelo PMDB do DF me somar o que a gente puder fazer parabenizar a deputada Benedita porque hoje em dia é difícil um lar que não precisa muitas vezes as pessoas não tem condição entendeu e acaba virando pessoa da família porque é um trabalho ali de cuidado ele vai dar aquele carinho que você enquanto filho muitas vezes tem que trabalhar e não pode e aí você contrata uma pessoa entendeu eu acho que é uma profissão que tem que ser reconhecida mesmo tem que ser valorizada porque para você transmitir carinho você tem que estar em paz consigo mesmo a sua família tem que também estar bem como qualquer profissão mas eu queria aqui deixar esse depoimento que não tem como confundir as ações as funções são diversas não são iguais a do técnico de enfermagem eu vivi isso 19 anos com a minha mãe e vivo hoje com o meu pai pode parecer igual mas não é quem está lá na casa sabe da diferença completamente porque você percebe quando meu pai tem alguma coisa que a pessoa fala assim ó chama o técnico de enfermagem porque ela não vai saber como se comportar e isso com o maior equilíbrio o maior respeito né como eu cheguei a tempo de aviar nós não somos contra e com certeza qualquer pessoa lúcia nunca vai ser contra de vez em quando rola alguns ciúmes na praia de alguma coisa mas no dia a dia as funções são complementares e as famílias é que agradecem portanto eu acho que se essa casa correr com isso porque não dá você disse há 20 anos né não dá pra esperar tanto tempo e a deputada Benedito que eu puder ajudar a deputada a senhora que já tem várias experiências aqui eu estou à disposição para que a gente possa o mais rápido possível votar isso adiante e que a gente possa conhecer a profissão de cuidador obrigado muito obrigada deputado eu quero registrar foi ali então eu registro quando voltar com a par a senhora que já tem várias experiências aqui eu estou à disposição para que a gente possa o mais rápido possível votar isso adiante e que a gente possa conhecer a profissão de cuidador obrigado muito obrigada deputado eu quero registrar foi ali então eu registro quando voltar com a palavra agora o deputado doutor Simval Malheiros vossa excelência tem 3 minutos muito obrigado alô vem agora alô agora sim eu queria cumprimentar a iniciativa da deputada Beredita aos demais deputados presentes a todos os representantes dos cuidadores e dizer que eu doutor Simval Malheiros sou médico sou do Partido Verde estamos inteiramente somando a esta causa de profissionalizar o cuidador a gente tem essa experiência por ser médico de famílias ver a importância do cuidador nos tratos com determinados pacientes acamados pacientes que como o deputado que me antecedeu falou muito bem a vida hoje é muito corrida e muitas vezes os filhos eles não tem estrutura nem emocional e nem financeira muitas vezes e nem de tempo para ficar cuidando do ente querido e às vezes eles fazem eles veem o revezamento entre os irmãos e não dá certo eles não tem experiência a gente tem que estar sempre orientando o técnico de enfermagem é totalmente diferente é fundamental mas é muito diferente do cuidador a função do cuidador é realmente de uma profissão e graças a Deus está aumentando a sobrevida dos brasileiros e logicamente com o aumento da sobrevida aparecerão sem dúvida também as doenças degenerativas que levarão a necessidade de cuidadores eu somo a Benedita e a qualquer outro colega para que seja regulamentada mesmo com a máxima urgência a profissão de cuidador eles são muito benéficos à sociedade especialmente quem precisa disso família que você tem familiar ou pacientes queridos da gente que estão nessa situação e a gente sente a importância desse cuidador é como a voz do médico em certas situações do carinho do pai da mãe é uma coisa muito particular e como o colega falou fica como se fosse uma pessoa da família porque ele se dedica a mãe ao pai de uma forma que acaba se dando muito devendo assim muitos favores a essa determinada pessoa acho que nada mais justo que seja regulamentada como profissão e o mais rápido possível na minha opinião obrigado obrigado deputado antes de passar a palavra para o plenário eu quero aqui anunciar as presenças de Luciano da Silva Cofem de São Paulo Nádia Ramalho também do Cofem de Rio de Janeiro Denise Rezende Sindicato dos Enfermeiros Rio de Janeiro Ana Gilda Soares dos Santos Defesa do Cuidador da Associação nome Bruno Melo da Associação Defesa também do Cuidador Valéria Esperandio Rangel Capricha Conselho Nacional dos Direitos do Idoso Sabrina Sabrina Rocha Conselho Federal de Enfermagem Nádia Matos Ramalho Conselho Federal de Enfermagem Maria Antonieta Rubio Conselho Regional de Enfermagem Cristiane Santos Conselho Regional de Enfermagem Gilda Sanches Conselho dos Direitos do Idoso Mariana Souza Silva Ministério da Saúde Shirley Moraes Federação Morales Federação Nacional dos Enfermeiros Neuza Rivato Miller Entidade Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Coordenadora Geral dos Direitos da Pessoa Idosa Federação Nacional dos Enfermeiros Shirley Morales eu acho que eu já falei Mário Jorge Filho da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde Eu vou passar a palavra agora ao plenário começando por Luciano da Silva representando aqui o COFEM Vossa Excelência tem três minutos vou chamar de excelência assim que eu já estou todo mundo já enquadrado Obrigado Boa tarde deputada em qual cumprimento os deputados presentes meu amigo Ângelo Ministério da Saúde que eu cumprimento as autoridades também a nossa companheira Ana Lúcia que eu cumprimento também os demais membros aqui da Associação dos Cuidadores O Conselho Federal de Enfermagem ele tem uma posição bastante clara em relação à criação do cargo da carreira da profissão de cuidador de idosos nós não somos contrários à criação à regulamentação da profissão eu estava vindo de São Paulo hoje e olha só vários anúncios de emprego lá em São Paulo para cuidador de idosos falando o seguinte que durma no emprego que lave passe e cozinhe eu fico imaginando como é que a pessoa vai se dedicar ao cuidar com essas atribuições então nós precisamos realmente regulamentar para que isso não ocorra para que isso não aconteça para que não seja como foi dito um doméstico melhorado não não podemos pensar nisso mas nós também temos algumas inquietações e aí os deputados foram muito felizes quando falaram que os cuidadores não são profissionais de enfermagem e dentro do projeto essas inquietações é que nós apontamos para que realmente não se transforme nisso para que nós não ficamos sujeitos ao capital que com certeza vai de alguma forma querer fazer com que isso aconteça até porque ele vai pensar numa forma de lucrar com essa situação e coloco bem claro quando a gente fala ali no artigo segundo no ensino terceiro quando fala da administração de medicamentos quando fala de outros cuidados outros procedimentos que estão colocados em saúde isso e falando que é dentro de uma instituição hospitalar ou centros de saúde isso amplia muito isso acaba colocando ali em conflito em conflito direto com a profissão de enfermagem porque quando você coloca os cuidadores dentro do hospital para administrar medicamentos e fazer outros procedimentos de saúde você entra em choque com a profissão e isso nós não queremos nós queremos trabalhar isso dentro do projeto conversar dialogar tanto com os cuidadores com os deputados com o ministério da saúde precisamos aprimorar isso até porque nós não queremos conflito como falou nosso companheiro nós queremos chegar num consenso essa é a ideia do conselho federal de enfermagem quando a gente coloca os cuidadores para dentro das instituições nós vamos ficar muito sujeitos a um mercado e nós sabemos hoje que nenhuma profissão pode com o mercado pode com o capital e o capital ele vai saber aproveitar disso o conselho federal de enfermagem junto com as associações com as entidades de enfermagem quer trabalhar juntamente com o ministério da saúde uma forma que nós consigamos chegar numa redação ideal para que nós regulamentemos a profissão de cuidadores porém para que não haja conflito com a profissão de enfermagem hoje exercida por mais de 2 milhões e 400 mil profissionais nesse país obrigado eu gostaria de fazer de chamar agora para sua intervenção a senhora Neuza Pivato Pivato Miller do ministério das mulheres da igualdade racial e dos direitos humanos muito obrigada deputada e é uma honra novamente estar nesse plenário já é clássico a gente já vem praticamente toda semana acompanhando porque nesse momento não é só a profissão de cuidador que nós estamos cuidando nesse plenário e acompanhando obviamente nós estamos com uma questão também tão importante quanto que é a criação da política nacional que também é complexo e que também demanda uma atenção muito especial dessa casa então pensar na questão do cuidado da política de cuidados são duas questões que linkam que é necessário pensá-las em conjunto e aqui particularmente após longos anos que esse projeto já está sendo discutido há um tempo bem significativo tem sido discutido no conselho nacional inclusive a deputada Benedita esteve conosco no conselho nacional discutindo para que a abrangência e a participação da sociedade seja contemplada porque aqui o que interessa para além da manifestação do interesse de cada deputado de cada deputada é a manifestação da sociedade o que se pensa qual a necessidade que ela tem então no ano em que nós tivemos um avanço muito importante que foi a criação da convenção interamericana de direitos da pessoa idosa que o Brasil já assinou nós precisamos avançar também em relação a essas políticas que estão sendo propostas e avançar como já foi dito aqui de forma célere quando digo isso é porque os projetos eles têm em razão ainda de não construção de consensos eles têm demorado um pouquinho para além do tempo que a população idosa tem então a demanda é urgente é necessária e fundamental para que a gente possa qualificar a atenção porque hoje nós temos mais de 95% das pessoas idosas estão com as suas famílias nós temos hoje 105 mil pessoas institucionalizadas portanto no universo de 26 milhões nós temos a quase absoluta totalidade de pessoas sendo cuidadas pelas famílias e aqui demanda atenção e chamo a atenção de que quem cuida é a mulher e em se tratando de mulher aqui é uma sobrecarga porque ela trabalha ela cuida ela se estressa nesse processo e a gente acaba a sociedade como um todo acaba penalizando a mulher pelo excesso de carga de trabalho então é preciso construir mecanismos que deem um pouco mais de leveza também as famílias porque tudo bem a constituição diz que o estado é o principal responsável mas a família e a comunidade a sociedade como um todo também tem as suas responsabilidades aqui cabe ao estado ter uma atenção mais especial e avançar nesses processos junto com a sociedade brasileira como um todo porque é muito necessário porque é fundamental porque é um direito obrigada com a palavra agora pelo sindicato dos enfermeiros Denise Rezende três minutos vossa senhoria tem boa tarde a todos quero cumprimentar a deputada Benedita da Silva e aos outros da mesa através da Sônia Maria Alves enfermeira e ao ao plenário essa discussão do cuidador de idoso ela reflete muita atenção principalmente não só nas instituições hospitalares mas também nas instituições de longa permanência tem instituições de longa permanência que tem idosos acamados e doentes precisando de outros cuidados da enfermagem e aí também tem que se discutir nesse projeto também a forma do atendimento nas instituições de longa permanência é importante sim a questão de reconhecer regulamentar mas a gente tem que avaliar essas instituições a qual eu fiz eu fui do conselho de enfermagem e fiz fiscalizações nessas instituições e a gente tem muito idosos que precisam de cuidados ou de outros tipos de cuidados de assistência então é difícil esse projeto é um projeto realmente que tem que ser bem discutido cuidadosamente tem que se aprofundar não pode na questão do atendimento da saúde tem que ser avaliado porque eu tive algumas instituições em que alguns procedimentos eram errados e prejudicou ainda mais o paciente que estava lá ou o idoso que estava lá então nós também aí eu estou cobrando aqui também do ministério da saúde que nós temos várias instituições de longa permanência que também seja avaliado como vai ser colocado como é que vai ser avaliado a cada instituição de longa permanência que tem instituições que o idoso está bem mas tem outras que dependem de muito cuidado e além disso é a questão do atendimento à saúde é de suma importância também ser discutido nessa questão de qual tipo de atendimento qual tipo de procedimentos serão feitos pelo cuidador de idoso isso tem que ser bem definido porque quando a gente trabalha eu trabalhei na área hospitalar e trabalhei também na fiscalização a gente viu que algumas situações não era também para a a enfermagem estar presente e não estava até porque não tinha não era não tinha concurso não tinha contratação e aí eu coloco aqui uma questão que ele está falando que alguns algumas instituições ou alguma área hospitalar vai contratar o o o profissional né cuidador de idoso em lugar de outros profissionais né principalmente da enfermagem a gente já sabe que existe isso já existe isso em algumas instituições né e isso é isso é muito é pra gente que está na enfermagem que a gente está ali fez todo um curso que estudou que sabe que o cuidar é muito mais além eu acho que a gente tem que definir muito bem essa questão dos cuidados do idoso do cuidador porque se a gente é não definir aí sim que vai ter a contratação de algumas de longa permanência porque a gente está falando muito do cuidador dentro da área domiciliar mas dentro da área de longa permanência tem muitos problemas que a gente tem que sentar pra discutir e definir tá então eu acho que é muito sério essa questão também dentro da área de longa permanência Obrigada Olha eu queria dizer o seguinte nós temos que passar pra mesa senão a mesa vai ficar com um monte de coisa pra responder daqui a pouco ela não não vai ter não vai dar conta mas eu queria então antes passar a palavra para Sabrina Rocha e nós fechamos a fala de plenário com a deputada Maria do Rosário e passamos de volta para a mesa então com a palavra Sabrina Rocha três minutos Obrigada boa tarde a todos boa tarde deputado um prazer estar aqui gostaria de falar que eu acho que pelas falas que nós ouvimos aqui já é um consenso obviamente que o cuidador precisa e tem essa necessidade de regulamentação justamente por conta desse problema com a com a exploração do trabalho do cuidador né agora eu sou fiscal do conselho de enfermagem do Rio de Janeiro e como fiscal eu acabo entrando em várias instituições inclusive LPIs o que a gente percebe é que a gente precisa ter a atribuição definida do cuidado nessas atividades de vida diária do idoso né o idoso ele precisa de ajuda como bem falaram os deputados nessa coisa da da substituição do familiar do apoio do lazer né da inclusão social desse idoso que muitas vezes é retirado do convívio social por realmente ter alguma dificuldade da sua vida e isso realmente o cuidador desempenha um papel excelente né não conflita com as ações da enfermagem infelizmente né essa a nossa economia capitalista acaba fazendo com que as ILPIs substituam profissionais que atuam na maior complexidade por cuidadores o que faz com que o grau de cuidado que é desenvolvido né não seja o adequado àquele aquela necessidade do idoso então quando você classifica os idosos você sabe qual é a necessidade de saúde né e de cuidado social que você tem você resolve esse conflito simplesmente é definir né que o cuidador ele vai atuar nas necessidades de atividade vida diária desses idosos seria eu acho que a atribuição que resolveria o problema de conflitos e eu queria muito poder contribuir nisso obrigada pela palavra muito obrigado eu queria ainda deixar de registrar a presença do nosso deputado Flávio Nogueira agora com a palavra né aí agora nós vamos voltar à mesa mas antes dando a palavra aquela que tão bem conhecemos nesta casa e que já foi nossa ministra de direitos humanos e ora deputada federal Maria do Rosário eu agradeço profundamente a deputada Benedita da Silva ela também exerceu diversas funções que tanto nos orgulham como governadora como ministra de estado senhoras e senhoras eu compareço aqui para cumprimentá-los cumprimentá-las sobretudo a deputada Benedita da Silva e destacar a importância desse debate que aqui acontece e a relatoria que a deputada com muita seriedade tem desenvolvido ouvindo debatendo buscando soluções nós aqui na Câmara dos Deputados precisamos estar muito atentos a ampliarmos o nosso olhar sobre a condição humana é um grande desafio para nós também mesmo no legislativo valorizarmos essa conquista essencial que é vivermos mais cada brasileiro e brasileira que vive mais que alcança uma longevidade maior é uma conquista excepcional para a nação é uma conquista para os direitos humanos eu quero destacar que se em cada família e para cada pessoa viver mais é a maior conquista para o Estado brasileiro uma vida com qualidade deve ser a maior conquista e aquilo que ele assegure nós estamos fazendo uma transição muito rápida nós estamos fazendo uma transição que está em curso uma mudança fundamental e essa mudança já indica que temos hoje 49 mil pessoas com 100 anos ou mais que a cada ano mais mil centenários estão alcançando essa marca mais de 20 milhões de pessoas são idosas enquanto outras nações deputada Benedita da Silva fizeram essa transformação antes tendo construído um lastro social a construção do lastro social pela LOAS pelo SUAS o sistema único de assistência social pelo SUS pelo acesso integral e universal a educação é algo novo para o nosso Brasil e nós temos que fazer essas mudanças acontecerem com um pacto e um plano de ação eu quero fazer uma saudação as iniciativas que foram tomadas no último período para a formação de cuidadores com apoio dos institutos federais 48 mil pessoas foram formadas o trabalho das universidades o trabalho dos conselhos técnicos e eu diria que nós precisamos da unidade de todos os senhores e todas as senhoras e de todas as profissões eu não tenho nenhuma dúvida que o trabalho de supervisão o trabalho de formação continuada de um profissional cuidador deve ser garantido e a lei deve dispor sobre isto profissionais com uma formação universitária e mais complexa poderão ter um papel essencial na atenção e na formação continuada de cuidadores técnicos mas o que nós não podemos permitir é que tenhamos no nosso país uma ausência de regramento nós temos que ter regras porque se nós não legislarmos sobre essa matéria nós estaremos colocando as famílias e as pessoas idosas ao sabor da sua própria condição muitas vezes de não terem a possibilidade de cuidarem de quem é um cuidador de estarem atentos para as características essenciais que são necessárias eu acredito que muitas vezes nós abrimos novos caminhos aqui temos um caminho complexo nós sabemos que uma pessoa para o cuidado com idosos com pessoas com deficiência cuidados com pessoas com sofrimento psíquico exigem muito exigem sem dúvida mas nós temos que estar abertos como estamos abertos devemos estar abertos em qualquer área profissional que trate da vida humana e que atenda a complexidade da vida humana a nos prepararmos para estabelecermos regras e estabelecermos portanto que as pessoas estejam atendidas nas suas necessidades eu queria dizer isso por confiar plenamente na senhora deputada Benedita como relatora dizer que está em suas mãos boas mãos generosas mãos uma responsabilidade muito grande eu me divido neste momento entre essa reunião e a Comissão de Constituição e Justiça mas não quis deixar de estar aqui pelos avanços que vejo e pela esperança que tenho no equilíbrio da proposta que Vossa Excelência está preparando para o Brasil conte conosco conte comigo tenho certeza que conta com o país inteiro que lhe olha e pensa no cuidado que Vossa Excelência está propondo para todas as pessoas idosas no Brasil nós também queremos chegar lá com qualidade de vida e todos os brasileiros e brasileiros obrigada e bom trabalho obrigada deputada Maria do Rosário tem chegado também nossa deputada Raquel Muniz eu perguntaria a deputada gostaria de manifestar se pois não a senhora tem três minutos deputada eu sou deputada de primeiro mandato muitos não me conhecem eu sou geriatra no norte de Minas e durante meu curso médico não constava disciplina de geriatria hoje os currículos já avançaram e já constam na faculdade que eu trabalho hoje a disciplina de geriatria hoje a gente aprendeu a trabalhar também de maneira multidisciplinar e a importância que tem o cuidador hoje nós temos em São Paulo a primeira residência de cuidados paliativos por que isso? porque há uma necessidade cada vez maior com a população envelhecendo eles convivem com doenças às vezes e às vezes não podem retornar às suas casas porque não tem quem cuida e a gente percebe que nós precisamos não só na comissão de seguridade social saúde e família mas fazer essa interdisciplinariedade com as outras comissões aqui da gente estar abordando esse tema porque cada um tem uma visão com relação a isso e eu quero parabenizar a deputada Benedita pela sensibilidade ela que sempre trabalha com esses temas a questão da aquela que é cuidadora também do lar da gente que é a empregada doméstica ela que levantou essa bandeira e mais uma vez quando ela fala isso a gente vê também nos programas do governo federal é um programa de sucesso que é o melhor em casa que é a oportunidade da pessoa para receber os cuidados dentro da sua própria casa então que é um programa exitoso também funciona muito bem lá na minha cidade em Montes Claros e pode contar com certeza conosco especialmente as mulheres que eu queria lembrar que nós saímos do outubro rosa que vivemos mais vivemos mais que os homens porque também nos cuidamos mais e mais uma vez aqui é uma mulher que está à frente disso sempre pensando no cuidar nessa capacidade que Deus nos deu não só de dar a vida mas essa capacidade mesmo de cuidar e a Benedita tem muito isso e a gente aprende todo dia com ela aqui e eu tenho certeza dessa mais importante contribuição dela aqui nessa área que ela já foi nossa ministra na área social mas que atua tão brilhantemente aqui na comissão de seguridade social levantando esse importante tema aqui que para mim é hoje é um tema importante porque diz respeito a gente viver mais mas viver com qualidade de vida e cumprimentar também todos aqueles que assumem cuidar do idoso a gente percebe que o Brasil tinha história lá com a babá de alguém para cuidar hoje o número de nascimentos está diminuindo e as pessoas estão vivendo mais mas a gente tem que viver com qualidade de vida parabéns deputada Benedita obrigada deputada Raquel Muniz eu tinha dito que iríamos passar para a mesa mas ainda temos o deputado Flávio Nogueira que quer se manifestar pois não deputado com a excelência tem três minutos teré rápido primeiro cumprimentar a deputada pela sua história sua biografia tenho certeza que sendo relatora desse dessa lei da dor da pessoa idosa será uma lei que possa estar regulamentando essa essa figura que é importantíssima eu sou especialista em cancerologismo eu sou médico e tenho lidado muito com pessoas idosas principalmente pós-operatório da qual também eu sou cirurgião torácico e sei das dificuldades que tem as famílias principalmente aquelas mais necessitadas as famílias pobres e está retornando retornando ao lar essas pessoas que às vezes ficam muito tempo guardando o leito hospitalar há uma dificuldade enorme e principalmente o médico fica não sabe como resolver esse problema a família sem ter como receber e o hospital sem ter como permanecer aquele velhinho ou aquela velhinha ou pessoa idosa naquela situação às vezes a gente dificulta pena mesmo fica numa situação difícil de como resolver então o estado não pode ficar portanto omisso a isso é aquilo que todo mundo aqui já falou graças a Deus que nós estamos tendo expectativa de vida maior isso prova de uma nação desenvolvida prova de que no passado nós tivemos cuidados de que chegássemos a isso com vacinações e com outro tipo de procedimento através de política do Ministério da Saúde enquanto nós louvamos isso pela expectativa de vida maior temos que ter os cuidados agora e antes como a quem já falou sempre temos cuidado especial com as criancinhas com os nossos netinhos com os nossos filhos mas esquecemos também dos nossos avós das pessoas que bem tiveram esse cuidado com as pessoas lá bem na terra então é louvável e temos que ter cuidado e eximerarmos nessa regulamentação muito obrigado deputado nós vamos passar agora para as considerações finais da mesa e eu vou fazer o contrário quem falou primeiro vai ficar por último isso é para a gente poder aqui controlar então com a palavra para as considerações finais e responder algumas perguntas que foram feitas eu quero chamar então a senhora Sônia Maria Alves representante da Associação Brasileira de Enfermagem com a palavra vossa excelência vossa senhoria a senhora eu quero agradecer em nome da Associação Brasileira de Enfermagem da Enfermagem Brasileira pela oportunidade de ter participado de mais essa audiência essa já é a segunda em que participamos tivemos oportunidade de nos debruçarmos sobre todo a documentação o projeto de lei e tirarmos uma posição enquanto Associação Brasileira de Enfermagem enquanto Enfermagem Brasileira entendendo só reiterando e reforçando a importância da regulamentação seja da profissão de cuidador de idoso seja da profissão de cuidador social porque ouvi uma fala aqui da representação que amplia as atribuições desse cuidador então isso também precisamos ter claro se queremos ser cuidador de idoso ou se queremos ser cuidador social uma vez que você tem o olhar ampliado para outras necessidades pelos portadores de necessidades especiais pelos portadores de doença mental enfim por todos aqueles que são identificados com necessidades de cuidado e de acompanhamento também para desfazer o equívoco de que o cuidador de idoso ou cuidador social está sendo confundido com o empregado doméstico que também já tem a sua profissão reconhecida são papéis distintos em se tratando da enfermagem sem dúvida temos que ter papéis distintos não temos que ter conflitos de atribuição então somos de opinião que isso precisa estar muito bem definido e muito bem claro no projeto de lei para que possamos sim ter ações complementares que não sejam conflitantes mas cada um com seu papel definido enquanto trabalhador de uma profissão regulamentada e regularizada nesse sentido outro aspecto importante é a definição de formação acho que não precisa ter definido minimamente o nível de escolarização desse trabalhador para que ele possa ter garantido a sua formação mesmo que ainda seja um curso livre porque ele vai cuidar de gente lidar com vida portanto a níveis de complexidade no seu grau de competência que estará estabelecido que precisa minimamente que ele tenha compreensão e entendimento do seu do cuidado que ele vai prestar nesse sentido eu volto a reiterar da importância da regulamentação para que a desvalorização e a precarização desse trabalho seja superado seja uma página virada e nos colocamos mais uma vez reiterando a palavra do Conselho Federal para estar contribuindo para os próximos passos que com certeza vai estar revisando esse projeto lei onde a gente possa o mais rápido possível sentar com todos os setores que são interessados e que tem responsabilidade na construção desse projeto da regulamentação desse projeto lei nós possamos devolver à sociedade esse e àqueles que atuam nessa área um trabalhador com todos os seus direitos garantidos dando segurança para a atividade que ele se propõe a desenvolver muito obrigado nós agradecemos e passamos a palavra para o senhor Daniel Grosman que tem três minutos para suas considerações finais bom saio daqui com um sentimento de esperança frente às manifestações favoráveis ao mérito do PL tem uma pergunta que foi dirigida que preciso responder a pergunta encaminhada pela deputada Cristiane Brasil qual seria o caminho melhor é um projeto de lei em que se ampliasse o conceito de cuidador para abranger as diferentes necessidades de cuidado além da pessoa idosa como da pessoa com deficiência enfim na saúde mental ou projetos de lei específicos difícil responder qual é o melhor acho que essa é uma avaliação enfim de estratégia legislativa a vantagem e desvantagens sobre um caminho ou outro projetos de lei separados podem demorar muito os outros projetos pode gerar redações muito diferentes um projeto que amplie ao mesmo tempo ele não pode anular as especificidades de cada grupo a ser cuidado dado que acho que tem um projeto mais antigo é cuidador só de pessoa fica uma situação genérica e existem as especificidades mas ambas as opções elas são possíveis é a questão de se avaliar prós e benefícios a viabilidade de um caminho ou outro eu também gostaria de fazer um breve comentário eu fico também me alimenta a esperança a palavra das entidades da enfermagem que a gente sabe que nesse histórico de 20 anos que se luta pela regulamentação do professor do cuidador já fizeram uma oposição muito difícil com consequências muito danosas para determinadas pessoas inclusive alguns enfermeiros cuidadores então assim me dá esperança escutar que as entidades estão se colocando a favor que vão encaminhar sugestões ao mesmo tempo é importante lembrar que esse projeto ele tem como objeto o bem da sociedade e não de um grupo profissional especificamente isso a gente não pode perder de vista tendo levando também em consideração que o campo do cuidado é multidisciplinar e é da gerontologia ele não está só dentro de uma disciplina então eu acho que a gente precisa tentar substituir a palavra conflito pela colaboração pelo compartilhar pelo dividir pela união porque o ser humano não necessariamente ele consegue ser tão compartimentado e tão divisível assim ou as atividades da vida diária como eu venho participando acompanhando todas as audiências enfim estou ficando veterano nas audiências sobre esse assunto eu já escutei algumas coisas que eu espero que já tenham sido superadas então por exemplo sou a favor mas desde que não cuide ninguém doente sou a favor mas não pode dar um remédio nem em casa enfim então tem situações eu entendo eu acho importantíssimo que essas manifestações tenham sido feitas aqui que as sugestões sejam encaminhadas mas alguns pontos a gente vai ter que avançar com uma certa coragem tendo em vista o bom senso e o bem estar da nossa população obrigado antes de passar a palavra para a senhora Ana Lúcia eu queria registrar aqui a presença ainda do doutor Jorge Silva nosso deputado também desta comissão da deputada Cristiane Brasil também da comissão e passo então a palavra para a senhora Ana Lúcia Alves dos Santos para as suas considerações finais olhando para aquele reloginho lá de 3 minutos agradecendo a todos a oportunidade porque nós estamos batalhando já há muito tempo nessa audiência como o Daniel falou no Rio em Campinas em São Paulo Minas então nós vamos a todos os lugares possíveis com poucos recursos às vezes os alunos formadores dos cursos é que nos garantem a passagem eles se cotizam e eles deixam de ir para nós estarmos no local então o interesse da classe mesmo ela é fragmentada ainda porque ela não se empoderou do seu papel mas ela está nos ajudando nos empurrando porque nós temos conseguido chegar até aqui e falar sobre uma coisa eu como trabalho em instituição de longa permanência eu também faço um trabalho hospitalar de acompanhante e há dois anos e meio eu comecei esse trabalho e eu vi a necessidade do meu trabalho dentro de um hospital também não para dar medicação não para fazer procedimento não para fazer nada invasivo que não seja da minha atribuição mas estar dando um apoio psicológico estar ali do lado daquele paciente passando para a equipe aquela necessidade como muitas das vezes eu fico 24 horas de plantão numa emergência e naquela hora que o paciente não pode responder eu passo eu chamo a equipe e a equipe faz os procedimentos eu chamo o médico eu aviso a minha instituição do que está acontecendo peço o apoio de um médico da instituição que vai lá conversar com o médico plantonista ou nutricionista ou qualquer profissional da área então assim eu me acho dentro de um hospital uma pessoa que de importância porque não estou ali para fazer nada que não seja da minha atribuição estou ali como um braço porque eu sei que é muita coisa tem muito idosos dentro de uma emergência dentro de um hospital e que o recurso da infraestrutura humana é muito pouco os enfermeiros não dão conta é muita coisa olhar é dar comida perde-se tempo idoso ele demanda de um tempo longo para comer e o procedimento tem que ser feito às vezes de imediato e aquele técnico ele tem que fazer outras coisas e eu estou ali para fazer aquilo que ele não pode fazer dar a comidinha devagar ajudar a virar ajudar a segurar a perninha para ele tomar um banho porque eu não sou eu que vou dar o banho mas é o enfermeiro mas eu estou ali do lado então eu me acho dentro da saúde uma peça fundamental eu estou há dois anos eu estou amando fazer isso faço em todas as emergências a todos os hospitais que eu tenho um idoso que precisa de mim e dentro da minha instituição também então assim eu estou aqui para colaborar eu estou aqui para somar eu não estou aqui para dividir porque eu tenho que cuidar e cuidar demanda de cuidado de um ser humano que muitas das vezes está na finitude está em fase terminal ele só precisa dar a mão dali uma mãozinha para segurar na mão dele para ele partir como muitas das vezes tem acontecido comigo bom estamos quase chegando ao final agora o senhor Ângelo Agostinho Júnior primeiro reforçar acho que de todas as audiências que eu participei essa sem sombra de dúvida é a que pode constatar uma além do número físico uma extrema representação da sociedade como um todo e também em termos dos parlamentares aqui da casa é um prazer poder ver como esse tema estou até brincando aqui no mínimo nós estamos é tema que vai acho que todo mundo vai chegar ou no mínimo quer chegar a poder ter esse momento então acho que é muito bom ver como esse tema hoje está colocado e colocado com esse tamanho de discussão num avanço do debate também muito bom que hoje pelo menos o que deu para perceber aqui é que não tem uma divergência o que se tem é uma forma da gente pensar junto para responder as questões que são colocadas pelos diversos segmentos nesse sentido eu acho que a gente tem que procurar mesmo ter um esforço de poder adequar o máximo possível o texto no tocante a qual são as atribuições desses profissionais deixar o mais explicitado possível sabendo também que muitas coisas podem não estar no corpo da lei mas pode estar colocado como se vai dar esse detalhamento e como se vai dar o acompanhamento disso quais são os órgãos tal então acho que essa preocupação a gente deve ter se pode avançar mais em termos de deixar o mais explicitado possível que a gente sabe que as vezes a pessoa está dito que não pode entrar em outras áreas de atuação mas na hora que está escrito outros procedimentos de saúde alguém tenta usar os termos para poder talvez ampliar então acho que a gente tem que amarrar o máximo possível não só no corpo da lei mas no processo de acompanhamento e de detalhamento desses quesitos agora eu acredito que antes disso uma questão que é importante a gente definir é qual é a área da atuação que a gente vai trabalhar se a área original do projeto que coloca que desempenha funções que coloca no âmbito domiciliar do idoso ou de instituições de longa permanência ou se é no texto que está colocado no substitutivo que amplia também para hospitais centros de saúde de eventos culturais e sociais e onde mais houver a necessidade de cuidado a pessoa idosa eu acho que essa definição tem que ter porque a partir de ter essa definição nós vamos poder aprimorar exatamente as atribuições é claro que a segunda vai nos dar muito mais trabalho para desempenhar então eu acho que essa decisão eu acho que é importante ter qual o tema que a gente vai trabalhar agora e falo trabalhar agora porque eu acredito que é um primeiro passo porque depois a gente pode discutir como ampliar para outro serviço como pode discutir para ampliar para um cuidador social mais amplo mas talvez pode ser melhor a gente trabalhar com as realidades começar agora numa realidade que tem que é o cuidador que está ali no dia a dia na residência da pessoa e que já está trabalhando e que não tem regulamentação nenhuma enquanto os outros muitos profissionais na área da saúde pelo menos já tem opção de fazer algum tipo de curso ou especialização nessa área obrigado mesmo eu só venho vendo como cresce o debate aqui nessa casa eu agradeço com a palavra então agora a nossa Maria Cristina Hoffman obrigada deputada bom eu agora faço bem as suas palavras né porque na verdade retomar muito do que foi falado aqui e não sendo repetitiva mas registrando a importância desse momento eu acho que é um momento que conseguimos chegar e explicitar vários consensos que eu acho que são muito importantes para o avanço dessa discussão acho que isso é fundamental estarmos aqui junto mostra a importância dessa soma de esforços né Daniel trouxe isso acho que é bastante importante a regulamentação sem sombra de dúvida se faz necessária e com urgência né da profissão do cuidador tanto qualifica o cuidado que é ofertado quanto também evita a precarização né do profissional como a gente tem visto acho que são questões que já foram abordadas mas reforçando a importância enfim de se definir então essas atribuições identificando eu acho que uma fala muito importante também que foi trazida diferenciando que existem atribuições que são privativas sim mas também existem atribuições que são comuns aos diferentes profissionais eu acho que esse olhar da multidisciplinariedade é fundamental a gente dentro das questões e dos conceitos da gerontologia acho que são importantes para se definir inclusive já aproveitando para responder a questão que foi trazida pela deputada Liane né que trouxe sobre quais seriam enfim a formação mínima enfim a grade de formação bom formação mínima a gente já tinha eu já tinha me manifestado da importância de no mínimo o ensino fundamental não seja como uma condição única mas que no mínimo permitindo assim que o profissional possa estar buscando cada vez mais enfim se aprimorar em relação a grade ela vai depender muito disso que a gente tem conversado assim dentro desse escopo da multidisciplinariedade das atribuições e do ambiente ou das necessidades que vão ser demandadas eu acho que isso é a ser construído pensando sempre no trabalho dependendo do ambiente se for no ambiente da assistência ou da saúde da equipe do trabalho em equipe enfim e da compreensão eu acho que é importante também das diferentes dimensões que influenciam que interferem na condição na qualidade de vida dessas pessoas que estão sob os cuidados sejam elas pessoas idosas ou pessoas com deficiência ou crianças adolescentes enfim pessoas com doenças raras e outras tantos que demandam cuidado e trazem a importância do profissional cuidador e de qualquer forma identificando e prevenindo situações que coloquem em risco ou que não colaborem para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e que seja de forma digna respeitando seus direitos então mais uma vez nome que e na pessoa da deputada agradecer a oportunidade de estar aqui junto e já nos colocando à disposição para colaborar enfim avançar nas discussões e nas definições que se fizerem necessárias para que a gente realmente avance nesse processo de reclamentação obrigada eu agradeço eu agora seria a minha fala a relatora mas fica impossível manifestar que se fizerem necessárias para que a gente realmente avance nesse processo de reclamentação obrigada eu agradeço eu agora seria a minha fala a relatora mas fica impossível manifestar-me sem antes pelo menos o cumprimento dos nossos deputados doutor Jorge Silva Cristiane Brasil e Érica Cocay eu não ia me sentir confortável concluindo sem ouvi-los então doutor Jorge Silva por favor Presidente primeiro parabenizar pela audiência eu acho que pelo número de pessoas que aqui estão nessa audiência mostra a importância dela e pelo assunto eu acho diante da principalmente do envelhecimento da população brasileira é um assunto extremamente oportuno da regulamentação dessa profissão eu acho que a construção de uma profissão nova não é fácil até porque existe eu já vi alguma coisa em outros momentos esse mercado é meu isso é meu mas isso acho que é coisa que a gente tem que ter uma grandeza e está fazendo essa construção de maneira conjunta realmente assim prestigiando essas pessoas que prestam um serviço excelente eu acho que são o relacionamento a integração dessas pessoas dentro de casa dentro do hospital são pessoas que realmente são profissionais que realmente merecem ser reconhecidas e merecem ter uma profissão digna e ser reconhecida como tal obrigado e parabéns mais uma vez com a palavra a deputada cristiane com a palavra a deputada cristiane brasil senhora presidente dessa comissão dessa audiência pública minha colega deputada benedita da silva senhoras e senhores parlamentares senhoras e senhores que estão compondo essa mesa hoje todos os presentes todas as presentes boa tarde fiquei muito feliz com a sua iniciativa presidente porque esse tema estava precisando de um sacode era necessário tirar esse tema da obscuridade e trazê-lo para discussão e para que nós possamos avançar na aprovação dessa lei que faz uma justiça para aqueles que hoje já são vocacionados no cuidado do idoso na minha percepção em primeiro lugar é que essa matéria realmente precisa de alguns ajustes e o primeiro ajuste na minha maneira de ver é com relação exatamente ao fato de que nós não estamos apenas regulamentando e não devemos apenas regulamentar a profissão de cuidador de idoso mas sim a do cuidador para que pessoas que sofreram acidentes e que precisam de um cuidador por algum tempo possam ter acesso e possam contratar um cuidador por algum tempo para que crianças possam também ter uma cuidadora profissional para que pessoas com doenças raras possam também usufruir de um cuidador que elas possam contratar com carteira assinada e exigindo também essa formação mínima então por isso a minha crítica sempre existiu a esse projeto eu acho que ele é incompleto e penso que nós temos que melhorá-lo e uma segunda crítica que eu tenho a essa redação dada ao projeto é porque eu sou absolutamente contra a criação de mercado para A B ou C eu penso que o Brasil hoje ainda é atrasado em diversos setores porque infelizmente nós temos o castelinho de um o castelinho de dois o castelinho do terceiro uma questão complexa como cuidados a pessoa e todos esses cuidados e cuidadores que nós estamos nos referindo aqui é justamente o fato de que ela tem que ser uma questão tratada em um grupo multidisciplinar não pode ser uma coisa só do médico não pode ser uma coisa só da enfermagem e não pode ser uma coisa só da assistente social é uma equipe que tem que trabalhar junta coesa para dar sentido e bom funcionamento a esse tipo de profissão que na minha opinião é a profissão do futuro dado que nós temos uma crise mundial do cuidado dado que as mulheres as grandes cuidadores cuidadoras históricas hoje não podem mais estar em casa para cuidar nem de filho que dirá dos pais não tem mais tempo não consegue portanto nada mais justo e importante do que prepararmos pessoas vocacionadas para ocupar esses espaços mas de uma maneira profissional de uma maneira correta e essa é esse eu penso que é o objetivo de todos nós aqui partir desse texto para mim é equivocado mas respeitarei sempre a vontade da nossa relatora e se ela julgar pertinente que possamos fazer esse trabalho em conjunto estarei à disposição para o que ela precisar no mais é agradecer realmente a oportunidade parabenizar você mais uma vez minha colega Benedita e a todos os presentes por essa iniciativa e fazendo votos para que nós possamos encontrar um meio termo e um consenso muito em breve muito obrigada agradeço com a palavra então Érica Cocay e depois volta para a mesa aqui para a relatora deputada Benedita eu queria lhe parabenizar pela por estarmos colocando essa discussão tirando da invisibilidade como bem disse a deputada Cristiane Brasil uma discussão que é absolutamente fundamental e penso que é fundamental não apenas no cuidado dos idosos das idosas nós temos uma série de pessoas que precisam de cuidados nós temos as pessoas com deficiência nós temos aquelas que tem doenças raras tivemos recentemente na semana passada uma audiência aqui nesta casa sobre a necessidade de cuidadores e cuidadoras para as pessoas com doenças com algumas doenças raras precisam ser cuidadas e ter um cuidado especializado das pessoas distorno mental o cuidador ele representa dentre tantas outras coisas uma desinstitucionalização tirar da institucionalização da lógica da lógica da instituição total que arranca a pessoa dela mesma arranca a pessoa das suas relações familiares arranca a pessoa das suas relações comunitárias e vai ferindo a sua própria identidade então quando nós falamos de cuidador e cuidadora nós estamos falando de um profissional de uma profissional que assegura o outro a possibilidade do outro viver a sua interesa humana então portanto é muito importante que nós possamos ampliar ampliar a lógica dos cuidadores desses profissionais dessas profissionais para além do cuidado ao idoso ou à idosa e penso muitas vezes que nós temos cuidadores informais as mães são muito cuidadoras e de regra as mães são cuidadoras e as mães assumem e o que me parece assim as mães quando assumem o cuidado dos meninos com deficiência dos meninos com transtorno mental o projeto de volta para casa para as pessoas com transtorno mental ele vem nesse sentido de levar para casa para resgate de identidade para que nós possamos descronificar o que as instituições cronificam e a partir daí as mães as mães os filhos as filhas as mulheres em geral são as maiores cuidadoras as maiores cuidadoras e vão carregando uma série de sentimentos inclusive cuidam pelo carinho pelo afeto e as mães em particular tem tanto medo do futuro acho que nunca mais vou esquecer a fala de uma mãe com um menino que teve ou tem teve paralisia cerebral que ela dizia eu tenho medo do futuro eu tenho medo do futuro os cuidadores e cuidadoras enquanto política pública possibilitam que não se tenha medo do futuro porque o futuro não veio para a gente ficar com medo dele mas para que a gente possa abraçá-lo e possa concretizar as nossas próprias experiências do presente possa refazer ressignificar tantos elementos da nossa própria vida então por fim eu diria que é importante que nós tenhamos os cuidadores e cuidadoras para além dos cuidadores e cuidadoras de idosos e idosas portanto penso que o projeto deveria se ampliar nesse sentido nós já temos a formação desses profissionais são por volta de 50 mil 50 mil 48 mil que foram formados através do Pronatec então já temos a formação a possibilidade de formação que me parece que é fundamental mas é preciso que para além dos cuidadores é também que nós tenhamos políticas para os cuidadores familiares também os cuidadores familiares porque que as mulheres que trabalham e eu falo mulheres mas os que cuidam dos demais e as mulheres cuidam e tem essa lógica de cuidar por isso carregam muita coragem e por isso carregam muita capacidade de transformação quem cuida não tem condições diferenciadas no mundo do trabalho não tem condições diferenciadas de capacitação então portanto a importância também de cuidarmos dos cuidadores dos cuidadores familiares eu apenas digo deputada Benedita que o ser humano é diferente de outros seres nós se não formos cuidados cuidados quando nascemos a gente não sobrevive diferente de outros seres vivos nós vamos ser cuidados e penso que a gente tem que ser cuidados a vida inteira e tem pessoas que tem que ser cuidados de forma diferenciada de forma mais aprofundada mais integral durante todos os dias da sua própria vida por isso nós estamos falando de algo naturalmente humano cuidar e por isso a importância de avançarmos na construção desta regulamentação começando os meus agradecimentos pelo presidente deputado Antônio Brito da comissão de saúde de seguridade social e família aos proponentes e aqui um deles Adelmo Leão cumprimentar e agradecer a todos os colegas que por aqui passaram foi uma das audiências prestigiadíssima desta comissão de seguridade fiquem sabendo nós que estamos aqui todos os dias que participamos das audiências eu posso dizer que ela foi uma audiência concorridíssima quero também agradecer a essa mesa brilhante que pôde com muito equilíbrio sem perder evidentemente as suas convicções naquilo que é de sua responsabilidade puderam colaborar conosco neste nesta nossa última audiência para a relatoria deste projeto e eu agora quero fazer algumas considerações que são importantes para o entendimento do conjunto do coletivo e para aqueles que estão participando e aquelas que estão participando pela primeira vez dessa audiência pública eu digo dessa porque nós estamos apenas numa continuidade de audiências porque tivemos a oportunidade de realizá-las fora de Brasília nos nossos estados cada uma das chamadas interessadas também tiveram a oportunidade de reunir os seus segmentos e conosco compartilhar do debate disponibilizamos o conteúdo do relatório para recebermos contribuição foi um relatório que é um relatório aberto muito aberto e com muita consciência e respeito ao ponto de vista da sociedade brasileira porque o mundo mudou os desafios para a família hoje são muito grandes as conquistas que nós tivemos no interior dos nossos lares nos impõem a buscar também novos apoios para que nós possamos por exemplo mulheres que a constituição diz que somos responsáveis e até a minha bíblia diz pelos nossos pais são hoje mulheres que estão participando fora do lar e por conseguinte precisam também ter o seu apoio o seu equipamento o seu respaldo para que ela possa exercer plenamente seus direitos sem violar os direitos dos seus pais dos seus familiares nós lutamos para que nós pudéssemos ter o espaço garantido de participação em todos os setores da sociedade e isso inclui o trabalho inclui a educação então nós temos que evidente aprimorar a lei de forma que ela não seja um atraso para as conquistas que a família já tem e que ela também não seja algoz de lutas de mais de 20 anos aqui constatadas que não foi uma luta de 20 anos para termos uma lei é uma luta de mais de 20 anos de famílias de pessoas de seres humanos que é o foco do cuidador é atribuir ao cuidador essa é a maior atribuição ao cuidador é a pessoa as pessoas qual é a maior atribuição do cuidador cuidar a gente tem até um slogan que diz quem ama cuida quem ama não mata então se a gente quer cuidar é preciso que a gente tenha um olhar além da nossa imaginação se é possível e eu digo isso porque eu tenho uma concepção seguinte crescer e multiplicar e encher a face da terra é lindo isso isso para quem é cristão é bíblico e eu cumpro mas isso tem que vir acompanhado dos equipamentos a casa o trabalho a saúde a escola a universidade o lazer e a gente cresce cresce junto então nesse momento ao olhar como relatora esse projeto oriundo do senado de marca suplici tive o cuidado político de consultar os segmentos de consultar os segmentos o cuidador e o que vai ser cuidado porque isso é nós todos temos aqui uma cabeça muito brilhante para fazer um projeto todos temos ideia somos seres humanos temos ideia somos todos e todas inteligentíssimo e a nossa inteligência manda que a gente tenha cuidado e esse cuidado é de entender o envelhecimento das pessoas e de entender também o nascimento da pessoa crescer e multiplicar alguém vai ter que cuidar de quem quem já nasceu e vai ter que cuidar daquele que vai envelhecer portanto eu não coloquei em nenhum momento o meu ponto de vista enquanto uma profissional do serviço social que sou uma profissional também tenho uma técnica enquanto profissional mas tenho sobretudo uma lição da faculdade da vida e que a gente sabe que esse país mudou que a vida das pessoas mudaram assim como nós temos também ainda um desenvolvimento um crescimento uma participação maior da mulher que culturalmente ficou a responsável que o nome de chefe é do homem mas a responsabilidade da chefia na verdade para administrar o caos ou não de uma família ainda é na cultura brasileira as mulheres então na medida em que as mulheres tem essa também essa conquista é preciso que essas mulheres se preparem para envelhecer é preciso que a gente também se prepare para o envelhecimento eu tenho recentemente liguei para minha sobrinha eu tive três sobrinhos que se operaram assim um atrás do outro todos três com câncer menos de 40 anos todos três um faleceu tem 15 a 20 dias e ela teve que fazer o que minha cunhada tem 85 anos ela deixou o seu trabalho porque ela e a minha família não tinha condição de pagar então teríamos que ter uma cuidadora e ela foi cuidadora levou todos os três para a mesma casa e foi recebendo toda a orientação do hospital como ela deveria naquele momento fazer para cuidar daquele que precisava naquele momento vulnerável que estava com todos os problemas que provavelmente deve atingir um jovem de 30 anos que tem um câncer sem nenhuma possibilidade de cura pense pense nisso gente pense nisso aí não é assistente social não é auxiliar de enfermagem que está falando eu estou falando de família porque o cuidador ele vem nessa direção é nessa direção mas eu falei meu pai faleceu recentemente não tem nem cinco meses com 107 anos e oito meses teve uma cuidadora porque morreu lúcido tinha que levar para o restaurante tinha que levar para passear tinha que levar para ver as coisas isso é o cuidador esse é o papel do cuidador eu preciso estar aqui neste momento mas eu tenho um cuidador cuidando da minha irmã cega eu tenho um cuidador cuidando de minha irmã cega eu não vou internar minha irmã porque ela ficou cega e é diabética se a minha irmã ouve se ela fala se ela compreende se ela sabe de tudo e pelos olhos da fé ela sabe muito bem o que estão fazendo com ela então eu estou colocando essa experiência assim muito de ordem pessoal porque foi com esse carinho que eu peguei esse projeto para relatar foi com essa consciência mas também por conhecimento não só pelos meus sentimentos estive governadora do estado do rio de janeiro estive secretária de estado da assistência social e tenho muito orgulho de dizer quem nacionalizou o cuidador a cuidadora foi exatamente quando tive a oportunidade de no estado do rio de janeiro enquanto vice governadora junto ao erge começar a trabalhar essa questão de cuidadores enquanto ministra do primeiro ministério de assistência social do no governo Luiz Inácio Lula da Silva porque que eu estou falando na palavra na primeira pessoa eu é só para vocês tenham a tranquilidade de que tenho sentimento tenho conhecimento e busquei até então fazer tudo de forma que pudéssemos contemplar aí não foi a enfermagem aí não foi profissionalizar o cuidador para ter mais emprego mas olhando como nós podemos cuidar da família brasileira quando elas estiverem nessas condições é isso que eu vejo longevidade nós não vamos brigar contra isso meu pai teve 107 eu não espero chegar tanto mas o meu 73 também não quero parar por aqui nesse momento então acho que a gente pode andar um pouco mais saúde nós estamos buscando ter um SUS por que que a gente busca ter um SUS porque a gente quer que o SUS alcance aquilo que a gente chama de prevenção que a saúde brasileira tenha muito mais prevenção do que qualquer uma outra atitude estudiante de médicos a seguridade social pode se dizer que é uma universidade é só excelência na medicina a maioria nós temos duas assistentes sociais dentro da 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 seguridade social mas temos excelentes médicos excelentes médicas e todos têm contribuído para o debate e nós temos dito o seguinte e aí é a relatora que nós devemos tratar do cuidador da cuidadora social porque o que se precisa é ter um cuidador é ter uma cuidadora que atenda essas demandas essas necessidades que o envelhecimento precisa mas que também o nascimento precisa também não vamos transformar o cuidador numa babá de luxo não até porque penso que nós deveríamos dar a elas condições ou a eles condições de como muitos de nós que comecei auxiliar de enfermagem queria chegar a médica e não abandonei a cozinha como doméstica fazendo meus cursinhos e indo gradativamente eu acho que é isso que a gente deve querer para todo mundo todas as pessoas que optam para ser cuidador ou cuidadora eles pensam não só no seu sentimento de fazer e estar ao lado de um ser humano fazendo um bem para esse ser humano longe está dele ter pena de alguém ele também pensa e quer ter um futuro então eu queria nesses 20 anos de luta de todos vocês para que nós chegássemos a esta lei eu espero que essa lei tenha vida como vocês tiveram até então na busca de poder conciliar conciliar todos esses interesses e nós possamos expressar a lei é como um livro fechado é uma letra morta mas se nós exercemos o compromisso aí sim entra a contribuição do nosso sentimento não olhar para dentro de nós mesmos só do nosso corporativismo profissional porque isso não é feio dizer que temos corporativismo profissional porque todos tem quem disser que não tem é mentira se assim não for nós teríamos maior facilidade em passar todo e qualquer projeto porque aí não tem farinha pouca é meu pirão primeiro então nós todos temos isso então é verdade que somos seres humanos então é preciso que a gente olhe o que eu gostaria muito não era tecnicamente de passar algo para vocês mas de passar de sentimento eu estou legislando em causa própria penso que é importante a nossa família brasileira precisa desse suporte as nossas lutas enquanto cidadão e cidadã também precisam desse suporte e esse suporte está nesta que eu posso colocar para os dias futuros a mais revolucionária das profissões o cuidador e a cuidadora que Deus cuide de nós e que nós possamos tomar cuidado e cuidar com a contribuição de vocês ter um relatório aqui que possa ter o apoio da Cristiane que possa ter o apoio da Érica que pode ter o apoio do Ademo que pode ter o apoio do deputado que possa ter o apoio de todos nós legisladores mas que sobretudo possa contemplar o objetivo maior dessa lei que é cuidar das pessoas muito obrigada obrigada mesmo ainda posso receber esta semana contribuições mas o relatório já está praticamente fechado faltando apenas essa audiência que deixamos para o finalmente para que ele possa ser apresentado acho que Cristiane Érica Adel todos nós queremos que ainda este ano seja votado esse projeto aqui na na nossa comissão então todos todas as contribuições ainda são bem vindas e eu já avancei um pouquinho nessa questão do cuidador que a gente vai estar colocando um cuidador social por entender de que diferentes segmentos pessoas com deficiência as pessoas que querem ir para o cinema para o teatro para não sei o que a outra que não é só doente tem gente boa gente precisando de ter uns cuidados e eu daqui a pouco preciso que vocês tenham um pouco de cuidado comigo que eu estou no tratamento aí estou na pesada com artrose com artrose eu estou assim Jesus tem misericórdia eu não posso estou com 73 eu estou jovem porque nós estamos nós estamos avançando então eu quero me locomover a deputada Jandira olhou para mim e falou assim Benedito o que está acontecendo eu vi você marchando eu estava mesmo marchando com tantas dores pelo corpo inteiro mas eu não quero cuidadora nem quero cuidador é uma coisa conversa minha com Deus eu já combinei com ele eu digo o dia que não der ó tchau mas eu com todo respeito ao cuidador e a cuidadora mas eu prefiro sair numa boa como dizem mas eu quero agradecer muito o carinho de vocês vocês foram muito carinhosos comigo alguns foram mais severos outros mas tudo isso contribuiu contribuiu mesmo para que a gente pudesse debruçar cada vez mais consultar mais e mais e espero que a finalização aqui seja realmente a aprovação espero que na próxima semana não nessa na próxima semana o presidente Antônio Brito possa já estar colocando em pauta o projeto para ser votado agradeço muito muito mesmo foi uma grande audiência estou felicíssima por isso e mais feliz ainda que aí é segredo de relatora porque eu não fui tão longe do que vocês colocaram não nem nas críticas e nem nos consenso muito obrigado 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 Obrigado